A gente acredita que a humanidade vai ter uma revolução maior do que o renascimento, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que a legalidade estatal, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que o renascimento, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que o renascimento. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que o renascimento. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que o renascimento, porra. Está cheio de gente aí já. Muito obrigado a todos que já estão aqui. Como sempre, eu quero que vocês me digam se o som está bom, se vocês estão me vendo, me ouvindo. Por favor, comentem aí. Já estamos com mais de 425 pessoas. Muito obrigado. Vocês estão me vendo aí, me ouvindo? Comentem aí. Está beleza o som? Marco Aurélio, Sérgio, um outro cara, Carla. Está tudo beleza. Então, muito obrigado pela presença. Você já se inscreveu no canal, já ativou as notificações, já sabe, né? Convida aquele seu amigo que tem interesse no assunto. E, como sempre, escritor precisa vender livro. Todos os meus livros, os livros que eu indico aqui e os livros dos nossos convidados estão lá na minha livraria. Anarcocapitalismo, o mínimo sobre anarcocapitalismo, do Paulo Cogos, e o Bitcoin Redpill, do Renato Amoedo, junto com o Alan Chirã. Para quem gosta do meu trabalho, você pode mandar um superchat com as perguntas para o convidado. Você pode se tornar membro. Tem um monte de jeito de colaborar com o meu trabalho. Entre eles, colaborar por Pix, está aí, e colaborar pela Lighting Network. Se você quiser mandar seus satoshinhos aí. Também tenho que dar o seguinte recado. Vocês viram aí na abertura que a editora criou um clube de leitura para mim. E nós estamos sondando as pessoas que têm interesse. Então, aí na descrição tem o link aí, clube da leitura, clube de leitura. Você entra lá, coloca o seu e-mail lá para mostrar interesse e você vai receber as informações, tá bom? Então, chega de enrolar. Eu quero chamar agora os meus amigos Renato Amoedo e Paulo Corvos. Deixa eu... Tem alguém com som vazando aí. Um dos dois. Antes de passar a bola para os dois, deixa eu falar um recado, um disclaimer importante aqui. Em primeiro lugar, eu quero dedicar essa live à memória do Olavo de Carvalho. Porque acho que se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, porque vocês não iam... Se ele não tivesse falado do meu livro, vocês nem iam saber que eu existia. Então, a memória do Olavo e que nesses sábados à tarde era quando a gente estava ouvindo o velho falar lá no COF. Então, ao nosso grande professor, professor dos três aqui. E muito obrigado ao Paulo Corvos, muito obrigado ao Renato. O tema dessa live é um bate-papo entre amigos, onde duas visões diferentes de como foi o governo Bolsonaro serão apresentadas. E eu vou estar aqui comendo pipoca metaforicamente e tomando cerveja, ouvindo... Eita, o Paulo Corvos caiu. Mas enquanto ele volta, eu vou passar... Então, um último recado. Último recado, prometo. Quem gosta do meu trabalho, entre lá na Comunidade Ordem Natural, que o link também está aí na descrição. É que lá eu estou tentando formar uma rede, que a gente vai falar amanhã na live com mais detalhes, tá? O Corvos caiu, estamos esperando. O que o Renato tinha sugerido um formato, o Corvos topou. A gente fez um ajuste de cada um falar cinco minutos, três vezes. Então, cinco minutos, começa o Renato com a tese. Aí o Paulo tem cinco minutos para criar a antítese, depois a réplica e as tréplicas. E a síntese, quem vai fazer são vocês. Cada um vai chegar à conclusão que merece. Então, dá like aí. Meu, 760 pessoas e a live nem começou. Então, acho que eu já vou passar para o Renatão e você já dá a sua tese. Aí vamos torcer para o Corvos voltar em cinco minutos. Volta, Corvos! Renato, o microfone é seu. Está desligado o seu microfone. Pronto. Agora valeu, não é isso? É, já que vai ser uma conversa informal, eu também vou utilizar termos mais informais. Eu achei que esse papo era muito importante ter com o Paulo, porque o Paulo, ele é o maior divulgador da liberdade no Brasil atualmente, junto com o pessoal do Instituto Ropa. O canal dele no YouTube não vai durar muito tempo. Essas pessoas que dizem a verdade, elas vão ser eliminadas. As CBDCs, a gamificação social, não vai permitir nem cristianismo, muito menos o que o professor Colgos fala e o que o professor Alexandre fala, muito menos. Vocês vão ser eliminados da Big Tech, certo? Agora, já que a gente tem essa janela, essa pequena janela de oportunidade, é muito importante que essas pessoas sejam informadas de que não adianta, bicho, você colocar a sua esperança. Não adianta você colocar a sua esperança em bandido. É, Paulo Colgos é um cara que eu sou fã, concordo 99% do que ele diz, mas ele defende que Bolsonaro não é uma cadela do PT, que ele não é o maior traidor e o covarde da história. Ele colabora com o fato de Bolsonaro ser um agente, um agente petista. Bolsonaro está no Brasil para facilitar o trabalho do PT. Bolsonaro não teve nenhum dia, nenhum ato que fosse contra o regime anterior. Ele prometeu mais de 11 vezes, 10 nazificação. O princeso lá que se elegeu com apoio dele afirmou essa palavra. O que significa 10 nazificação? Foi o processo de destruição da Alemanha nazista após a Segunda Guerra Mundial. As pessoas que tivessem apoiado o nazismo, eles não poderiam, nem empresa privada, ele não poderia ser juiz, ele não poderia ser professor, ele não poderia ser dirigente, nem de empresa privada. Quais generais ele indicou que não eram ligados e não foram promovidos e não carregaram bala e não ocuparam cargo de confiança de Dilma e de Lula e dos regimes anteriores? O sucessor de Bolsonaro, esse que é governador agora de São Paulo, não mamou em cargo com Dilma? Não era um comissionado de Dilma de terceiro escalão? Como é o nome do cara? É Tarcísio? Então, é isso que eu estou dizendo. Moro não era um desarmamentista? Quem não sabia que Moro era um esquerdista militante? Quem não sabia que a mulher de Moro, que todas essas pessoas que ele colocou no Ministério da Saúde eram militantes pandemianos, o que adianta? Ele dizia, eu sou contra isso e indicar as pessoas que são a favor. Muitas pessoas dizem, ah, Bolsonaro fez o que podia. Quem fez o que podia foi o Bukele, que entrou no mesmo ano de Bolsonaro, colocou 1% da população na cadeia, pegou um país que tinha o triplo da criminalidade do Brasil e que no último ano teve menos da metade da criminalidade do Canadá, não é isso? A criminalidade do país caiu 12 vezes. Isso é fazer o que podia. Ah, mas o Brasil é grande, é impossível. Beleza? Beleza? Você está contradizendo toda a história da humanidade, Hans e Raman Rope, e os exemplos da União Soviética e da China, não é isso? Porque os maiores países são os mais fáceis do governo fazer mudança de cima para baixo. O mais difícil é você fazer mudança em países pequenos, porque o governante, ele não tem como se isolar da população, não é isso? É muito mais fácil você matar a Bukele do que você matar o Josef Stalin ou o Putin, não é isso? Porque o cara está isolado lá na casa do caralho. Um cara que não está a governar, tanto é que as grandes revoluções foram na Rússia e na China. Os maiores países do mundo em área e em população, não é isso? Mas voltando. Bolsonaro, qual foi o legado do governo Bolsonaro? A pomba gira lá afirma que foram 71 leis feministas. É mentira. Foram 71 normas. Bolsonaro foi indicado para aprovar 71 leis feministas? Ou para defender a família? Ele, ele, ele... Bolsonaro falava de bolsa vagabundagem. Chegou lá e levou a um ápice que nunca tinha acontecido. Na fraudemia, as pessoas que trabalharam, receberam quanto de Auxílio Brasil? Receberam pau, não é isso? Eu não posso nem dizer o que eles receberam, não é isso? Os vagabundos, todos os hostiosos, até a gente na cadeia, recebeu Auxílio Brasil. E quem trabalhava recebeu a desvalorização de sua proposta e do seu salário. Não é mentira o que eu estou dizendo? Quantas indicações, as indicações de tribunais superiores foram feitas por Bolsonaro ou por Toffoli? De onde é que veio o Cássio? Cássio, uma figura, uma criatura do PCdoB. De onde veio esse terrivelmente evangélico que agora está apoiando a indicação de Zanin? Todas as decisões apoiando o PT? Que tinha um histórico de comprometimento absoluto? Até esse bombadinho aí do Rio. Qual é o nome que ia ser preso por vender bomba em academia? Que é o que virou deputado, agora vai ser preso, não é? A mulher vai ter que fazer visita íntima na cadeia. Ele está sendo preso por defender um desarmamentista. Pô, meu nome é Vila As Boas, fazia evento e era ligado a Guarapé, que era a ONG e desarmamentista da mulher de Ki, também é ligada a mulher de Roro, não é isso? Bolsonaro fosse fazer uma desmalificação, que é o que ele prometeu. Bolsonaro fosse fazer imposto único, que é o que ele prometeu. Bolsonaro fosse fazer fuzil, que é o que ele prometeu. Ele teria que indicar as pessoas ligadas ao regime anterior. Ele não teve escolha. Beleza. Ele poderia ter feito diferente. Isso sempre existe sim, a gente sempre tem alternativa. Aí você vai dizer, ah, mas se ele fizesse diferente ele morreria. Aí é o que eu lhe pergunto. Quem disse, quem foi que falou que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde? Fui eu ou foi ele? Quem disse que ia usar a caneta até dia 22 de dezembro e nunca usou? Quem disse que só precisava ouvir eu autorizo e a população foi pra rua? E ele depois disse que não sabia o que era pra ser autorizado. Fui eu que disse isso ou foi ele? Quem foi que disse que se o STF saísse das quatro linhas mandava um cabo e um soldado? E na verdade ele foi o filho, mas ele disse que era isso mesmo e não mandou nada. Ele foi lá beijar, ele beijou Toffoli no rosto e foi beber, viu e assistiu. Tocou o gongo aqui. Agora, deixa eu passar a palavra. Peraí. Deixa eu passar a palavra então pro Paulo. Tem cinco minutos. Talvez o Paulo tenha até perdido, acho que o começo. Mas os cinco minutos é o seguinte. Não sei se o Paulo perdeu a... A ideia é mostrar o ponto de vista, dois pontos de vista de como foi o governo Bolsonaro. Então, cinco minutos. Paulão. Alexandre, eu consegui ouvir tudo porque eu tava no celular, eu tive um problema técnico brutal. Tive que reiniciar todo o computador, a internet, assim, tudo. Mas eu consegui ouvir tudo no celular e, da mesma forma que o Renato me elogiou, dizendo que eu sou um grande defensor da liberdade, eu digo o mesmo dele. Ele é um grande defensor da liberdade e, mais do que isso, ele ensina as pessoas como se libertar do sistema. Então, eu tenho grande admiração pelo Renato, grande admiração por você também, Alexandre, autor de diversos livros denunciando a nova ordem mundial. Mas nós temos aqui essa discordância, eu e o Renato, em relação ao governo Bolsonaro, que é uma discordância filosófica. No diálogo platônico Laques, que é um diálogo que trata muito do tema da coragem, Sócrates deixa bem claro que é muito difícil avaliar a coragem alheia quando nós não conhecemos nem o foro íntimo da pessoa e nem a situação que ela está passando. Então, nós não sabemos o que se passa nos bastidores do poder, afinal, a informação é só negada ao povo. O povo não tem acesso ao que realmente acontece. Mas nós sabemos que o Bolsonaro tem uma filha pequena, ele tem família, etc. E nós sabemos do que o inimigo é capaz. Nós sabemos que a esquerda não tem nenhum freio moral, ela não tem nenhuma restrição em fazer mal a uma criança inocente. E, de fato, a Laurinha foi ameaçada por esses canalhas da esquerda. Então, eu me pergunto, seria, da parte do Bolsonaro, coragem, se ele agisse de forma mais firme, como todos nós gostaríamos que ele agisse, ou seria uma temeridade, já que ele estaria colocando em risco a vida de familiares inocentes? É muito difícil julgar isso. O que nós podemos avaliar de forma muito mais fácil é o foro externo, aquilo que as coisas realmente lograram resultado ou não. Então, eu posso dizer que o governo Bolsonaro cometeu muitos erros, muitos erros estratégicos, muitos erros táticos, e não logrou o efeito que nós gostaríamos. Eu gostaria que o Bolsonaro tivesse sido muito mais firme, gostaria que ele tivesse virado a mesa, gostaria que ele tivesse seguido o professor Olavo de Carvalho desde o começo, onde ele tinha momentum, onde ele tinha uma capacidade de agir, onde ele poderia desmantelar toda essa combinação de armas do sistema que não deixou ele governar. Ele não fez isso. Ele cometeu erros graves. Ele não foi um bom estrategista. Mas seria leviano acusá-lo de covardia, sabendo que os nossos inimigos se apoderaram de todas as instituições, as instituições no Brasil estão podres, sabendo que o STF, por ter costas quentes com o sistema internacional, adquiriu um poder inaudito, e isso foi diferente do processo político na Venezuela, onde foi o próprio Chaves e o Maduro que aparelharam o judiciário, aqui não. Aqui foram forças alieias ao poder executivo, mas que existem, e o Renato Amoedo sabe muito bem que existe um deep state por trás de tudo isso. Nós sabemos que a ditadura sanitária foi engendrada por elites mundiais, que incluíam Bill Gates, George Soros, governo chinês, o Anthony Fauci, e que alguns poucos governos conseguiram resistir a isso, como foi o governo da Bielorrússia, e mesmo assim tentaram derrubar o presidente belorrusso, Lukashenko, com uma revoluçãozinha colorida, daquela que o George Soros gosta de fazer na região do leste europeu. Bolsonaro, ele resistiu a duras penas, foi muito difícil, tinha até pseudo-libertário, que nem o Rafael Lima, apoiando o lado do George Soros. Agora, o Bolsonaro, ele recomendou um bom medicamento, ele recomendou o tratamento precoce, se nós tivéssemos seguido o que o Bolsonaro falou, muita gente poderia ter sido salva, eu segui, não foi nem o Bolsonaro, foi a minha mãe que logo no começo também recomendou o tratamento precoce, outros médicos corajosos, mas o sistema foi brutal, não deixaram ele governar, o STF governou no lugar dele, e ele não tinha sequer inteligência, no sentido não de QI, mas no sentido de informação, ele não tinha um órgão que o informasse, e ele admitiu isso, ele não só não era informado, como ele era desinformado, não existe governo sem informação, informação é a principal arma para você agir, ou seja, o Bolsonaro não conseguiu agir, e portanto nós não temos ferramentas para avaliar se ele foi covarde ou não, nós podemos avaliar que ele cometeu erros estratégicos, isso sim. Acabou o tempo aí, Alexandre? Alô? Acabou, eu estava dando com a doutora Vera aqui. Então, peraí, deixa eu agradecer, estamos com 1.306 pessoas, opa, para de tocar aqui, o gongo está tocando, eu vou fora de hora. Muito obrigado a todos que estão aqui, deixa eu aproveitar para pedir para as pessoas darem like, aí quem não se inscreveu no canal, se inscreva, e quem quiser mandar algum comentário, mande um superchat, que depois todos serão lidos para eles, tá? Então, Renato Amoedo, cinco minutos. É, eu vou utilizar o minuto desses cinco para fazer uma parte que não tem nada a ver com nossa discussão. Tem uns isentões aí, dizendo que ele não foi nem o melhor, nem o pior presidente. Minha pica, certo? Em cima do muro é do diabo, certo? Não fazer nada quando você tem uma missão divina é servir ao diabo. Bolsonaro sabia que ele não era um presidente normal, que a última chance de ter uma eleição de limpeza foi em 2018, a última eleição verdadeira que podia mudar alguma coisa na história do Brasil em 2018. Ele sabia disso, ele sabia que tinha uma missão divina, ele afirmou isso, ele sabia que se Lula fosse solto, ele seria candidato, se fosse candidato, ele venceria. Ele falou isso várias vezes. Bolsonaro falou várias vezes que é o executivo que determina a pauta, porque o executivo é o dono do caixa. Ele afirmou isso mais de 20 vezes. Ele fez o quê? Ele aprovou o quê? Ele aprovou uma reforma do INSS dilmista, certo? Fez a família de Guedes ficar rica, os amigos de Guedes ficarem ricos, a pauta globalista avançou mais com Bolsonaro do que com Dilma e Lula juntos. A pauta feminista avançou mais com Bolsonaro do que com Dilma. Dilma nunca me desarmou, Dilma nunca reduziu o número de armas que eu posso ter no Senarme. Bolsonaro reduziu a metade do número de armas que eu posso ter. Bolsonaro me desarmou. Bolsonaro não tinha inteligência, ele não podia entrar na internet e ler um artigo de Moro. Ele não sabia que Santos Cruz era um desarmamentista? Ele não sabia que Bilas Boas era um desarmamentista? Bolsonaro concorda, ele não tinha inteligência. Você é uma média de quem você anda. Se você andar com puta, você vai achar que você é puta normal. Se você achar, se sua mãe for puta, você vai dizer, não, isso é minha mãe, você não é como minha mãe, não é isso? Se você andar com o viado, com o chin, cheira cocaína. Não, todo mundo cheira cocaína, não é isso? Ele escolheu andar com quem? O Entraub tendo um grito de glória, deu uma de homem lá no negócio que vazou, como é o nome do professor lá. Agora, ele mandou pra fuder. Tinha um ou outro cara que dava um grito de glória. E esses vazamentos recentes mostram como esses autos oficiais consideravam esses loucos e idiotas, não é isso? pra fazer uma limpeza no país, pra ter inteligência, pra ter poder, pra ele ter governado. O que ele tinha que fazer era se cercar de pessoas que estivessem dispostas, dispostas a tudo. Lamarca tinha filho pequeno, não é isso? Mandou pra Cuba. Bolsonaro podia ter levado a família dele pros Estados Unidos e nunca mais voltado. Se ele, de fato, não reconhecesse a eleição como verdadeira, ele voltaria pro Brasil? Se ele, de fato, considerasse que esse país é uma ditadura de exceção, por que ele voltaria ao Brasil? Porque tem medo. Das duas, uma. É isso que eu tô dizendo. Eu não sei se ele é um covarde absoluto ou se ele é um traidor absoluto. Das duas, uma. Eu não sei. Como você falou, é muito difícil você avaliar se ninguém tá no coração de outra pessoa. Mas se ele não for um traidor absoluto, ele é um covarde absoluto. Das duas, uma. Porque ou ele considera que esse país é uma ditadura e mesmo assim ele vem aqui se submeter e ser um agente pacificador e neutralizador dessa ditadura, ou ele não considera e é um mentiroso, né? Porque ele diz que a eleição era mentira e tal e ele acha que é verdadeira, né? Das duas, uma. Ou ele é o maior traidor dos 500 anos ou ele é o maior covarde dos 500 anos. Pode ser os dois também, mas aí já é mais difícil de avaliar. Voltando. Ele prometeu arma, reduziu as armas à metade. Ele prometeu desaparelhamento, só colocou esquerdista. Ele prometeu combater a corrupção. Nunca houve mais corrupção. Nunca houve mais aumento da base monetária. O Covidão, por ano, foi muito maior do que o Mensalão. O Mensalão foi maior porque durou mais anos, né? A roubalheira do Covidão foi pequena ou foi grande? Nunca houve mais gastos sem licitação nesse país. O que ele fez pra evitar isso? Bolsonaro colocou quantos anticomunistas em tribunais superiores? Zero. Zero. Quantos ministros anticomunistas que limparam, botaram vagabundo pra fora? Ele demitiu quantas pessoas? Ele suspendeu, auditou quantos concursos? Até o cara da Argentina, lá o merda de um cara tipo o PSDB, auditou, suspendeu milhares de concursos. Bolsonaro colocou quantos vagabundos pra fora da máquina? Zero. Zero. Ele não fez absolutamente nada do que ele tinha prometido. Ele disse que governou pra todo o Brasil. Ele governou pros inimigos dele. O professor Olavo, que tem razão, né? Que a tática que nunca erra é você falar calmo e agir impiedoso. Ele falava, fazia bravata e na hora H ia lá beijar e tomaria um contófoli e fazer o que o contófoli mandava. Pessoal, mil quinhentos e cinquenta pessoas na live. Vamos dar like aí, se inscrever. Visitem minha livraria, quem quiser colaborar, todos os links estão aí. Tem o link do livro do Paulo Cogos lá na minha livraria, o Mínimo Sobre Anarcocapitalismo e o livro Bitcoin Redpill do Renatão. Todos os meus livros também estão lá. Com a palavra Paulo Cogos, mais cinco minutos. Muito bem, Renato. Então, essa frase que você citou do Olavo, que é uma excelente frase, se nós aplicarmos essa mesma frase estoicamente, mais ou menos como o Zenão de Sítio nos ensina, nós vamos ouvir, nós vamos avaliar a situação, nós vamos estudar a situação a fundo e vamos agir como nós devemos agir depois de ter juntado, feito confluir todas as forças a nosso favor. Então, o meu ponto é, você não está errado em muitas críticas que você fez ao Bolsonaro, ele realmente aprovou leis feministas, ele realmente cometeu um erro brutal de colocar o globalista Paulo Guedes na economia, um sujeito que eu nunca vou cansar de criticar, um sujeito que expandiu a base monetária para fazer valorizar as suas offshore, ao mesmo tempo aprovou o auxílio emergencial que destruiu a capacidade da recuperação da indústria brasileira atingida pela ditadura sanitária, ele se cercou de melancias, militares comunistas traidores da pátria, ele colocou um bando de sujeito falso direitista no STF, não estou negando isso. O meu ponto, Renato, é, você falar as coisas que você está falando no atual momento histórico, é estratégico? Existe alguma alternativa ao Bolsonaro? Existe alguém com o mesmo capital político capaz de fazer frente à esquerda numa próxima eleição? A direita tem alguma alternativa a isso? não, não tem. Então, é como se nós estivéssemos numa guerra e nós tivéssemos ali um capitão de artilharia, que é o caso do Bolsonaro, que errou vários tiros, que colocou gente ruim nas peças dos canhões, e o que nós vamos fazer agora? Abdicar da artilharia em plena batalha? Infelizmente, esse é o artilheiro que nós temos. Nós não podemos abdicar dessas peças de artilharia, o que nós podemos fazer é apontar objetivamente quais foram os erros de cálculo cometidos por esse artilheiro, e continuar mandando fogo no inimigo, mesmo com o artilheiro imperfeito. E se alguma hora surgir algum artilheiro melhor, essa hora vai chegar e a hora de criticar o Bolsonaro vai chegar. Agora, você fez uma comparação, por exemplo, com o Bukele, em El Salvador. O Bukele realmente foi muito corajoso, foi muito perspicaz, foi muito pertinente, muito firme. Só elogios a Bukele. Porém, qual é o interesse que a nova ordem mundial que as elites têm imediato em El Salvador? Muito pouco. Se você comparar com aquilo que a nova ordem mundial sempre fez no Brasil, de instalar as esquerdas, a inteligência tcheca atuando no Brasil, o clube de Roma atuando no Brasil, os interesses nos minérios, os interesses nos nossos recursos hídricos, o fato do Brasil ser um país continental, com uma população enorme, é claro que eles estão muito mais infiltrados aqui. E ainda considerando o tamanho do país, era muito mais difícil fazer alguma coisa no Brasil, era muito mais difícil para o Bolsonaro do que para o Bukele e El Salvador. Então, é uma comparação que não está levando em conta a realidade dos dois países. Agora, o que eu diria para você é o seguinte, o grande culpado nessa história toda é o Exército Brasileiro, a mesma instituição apodrecida que pariu o Lamarca que você citou. Só que o Lamarca, apesar da esquerda ter várias vertentes, eles nunca, ele nunca foi xingado pela esquerda. A esquerda deixa as críticas para a hora certa e nós da direita estamos cometendo o erro de nos criticarmos perante o inimigo, nos deslegitimando perante o inimigo no momento em que nós precisávamos de massa e coesão. E se você for apontar os erros específicos do Bolsonaro, eu te dou todo o apoio, mas deslegitimá-lo no momento em que não existe alternativa politicamente viável no curto prazo, não faz sentido. A culpa, como eu disse, é do Exército Brasileiro e o Bolsonaro cometeu o mesmo erro que qualquer tiozão do Zap na porta do quartel em dezembro de 2022. Ele confiou nessa instituição de traidores da pátria comandada por melancias. Ele, realmente, o Bolsonaro errou feio ali de não ouvir o Olavo de Carvalho, de não se cercar de libertários, de anarcocapitalistas, de conservadores, de verdade, de cristãos. Se cercou de um bando de generalzinho lixo igual o Santos Cruz, igual o General Ramos, igual o Vilas Boas. e esse é um erro que está difícil da direita se desvencilhar. Eu até digo que foi importante as pessoas irem para a porta do quartel porque agora nós podemos dizer os civis fizeram a sua parte e nós podemos apontar o dedo na cara desses prevaricadores de farda que é o Exército Brasileiro que ainda por cima se voltou contra o povo. Agora nós podemos facilmente colocar a devida culpa moral nas Forças Armadas porque eles não atenderam as demandas do povo. E o Bolsonaro, apesar dele ter sido presidente com todos os seus defeitos ele era mais um homem do povo. Mais um homem amedrontado mais um homem perseguido com todos os seus problemas morais que qualquer um de nós pecadores tem que confiou no Exército. Ele também fez as solicitações dele e não foi atendido. Agora olha para a história do Brasil, Renato. Me fala um governante do Brasil que tenha sido melhor que o Bolsonaro. Não estou falando que o Bolsonaro foi bom é que realmente nós estamos mal historicamente. Mas me fala um que foi melhor eu diria Matias de Albuquerque que combateu os holandeses Mendes Sá que combateu os invasores franceses talvez o Carlos Luz e o Café Filho ali tentando impedir a tomada de poder pelos comunistas. Só. Então historicamente o Bolsonaro apesar de todos os erros permitiu uma janela onde nós fomos livres para expressar ideias de direita onde nós fomos relativamente livres para acumular armas e munições mesmo ele tendo reduzido o limite ele facilitou o acesso facilitou a emissão de caques foi uma janela importante e se fosse qualquer outra pessoa no lugar dele durante a ditadura sanitária eu queria ver onde é que nós estaríamos. O próprio Trump foi muito mais ditatorial e impôs muito mais medidas restritivas do que qualquer aliado do Bolsonaro aqui. Então tudo bem não estou discutindo os erros que ele cometeu mas se não fosse o Bolsonaro o que seria de nós? É respondendo a sua questão se você for analisar as políticas institucionais e os índices macro todos os presidentes foram melhores Dilma foi melhor do que Bolsonaro Dilma em média teve um PIB superior ao Bolsonaro teve um aumento da base monetária menor do que o de Bolsonaro qualquer presidente até Sarney foi superior às instituições a Bolsonaro Sarney não desarmou a população Dilma não desarmou a população Bolsonaro desarmou a população Bolsonaro garantiu que nunca mais haverá uma eleição nesse país vocês confiam nessas urnas inauditáveis? Vocês acham que vai ter alguma eleição no futuro? Eu discordo dos três principais argumentos do Cogos Paulo Cogos tem muito mais formação lógica teológica e tudo mais do que eu mas a questão aqui não é de teoria é de fato é uma falsa dicotomia Bolsonaro não é de direita não houve nenhuma medida de Bolsonaro de direita você dizer ele fez o que o tio do Zap faria beleza é verdade mas ele era o comandante em chefe das forças armadas ele escolheu o comando do exército ele deu poder total aos melancias dos merdas a Espanha a Espanha há 300 anos desde o texto espanhol diz o seguinte quando um exército de leões é comandado por uma cadela eles lutam como cadelas se um exército de cadelas for liderado por um leão eles lutam como leões não é isso? a tropa é o reflexo do comando qualquer pessoa sabe disso no interior o sargento o cabo o soldado eles dependendo você mudou o oficial de dia vai mudar completamente o comportamento da tropa é mentira o que eu estou dizendo? Bolsonaro deu poder total àqueles que mamaram mamaram durante 20 30 anos e publicamente defendiam o desarmamentista com vilas boas o que você esperava depois disso? ele ah eu recebi informações erradas porra se no gabinete de transição você estava indicando gente filiada ao pessoal porra o que você esperava receber? você esperava receber que tipo de inteligência? nomeando Moro Moro ministro da justiça um desarmamentista declarado um totalitarista declarado pelo amor de Deus ele chegou lá pra pedir o cargo a Bolsonaro com as 10 10 medidas nazi-castro fascistas com medidas que foram criadas e defendidas por Stalin Hitler e Fidel Castro porra como é que o cara coloca um cara desse no início da justiça que espécie de inteligência ele recebia? que espécie de se você é uma média com quem você anda e você se cerca de vagabundo de melancia você vai você vai ser o que? você vai se comportar como? se você eu acredito sinceramente que Bolsonaro na hora de dormir agora não agora eu duvido que ele se ache homem não é possível que a essa altura do campeonato ele ache que as eleições foram legítimas e que é hora de pacificação eu acredito sinceramente que ele só está no Brasil pra garantir que a impunidade dos filhos dele paga pela submissão dele não é isso? é a única explicação porque se ele realmente acreditasse que as eleições são inauditáveis e não foram honestas ele tinha que sair do país tirar a família dele do país e se dedicar a denunciar os crimes da ditadura não ele serviu durante quatro anos de agente de vaselina do PT e continua hoje ele foi à televisão pedir pacificação submissão defender que a MP do PT fosse aprovada ele veio aqui se comportar com uma cadela colocando a barriga pra cima e pedindo que as pessoas agora está na hora de ajudar o PT essa é a função é isso direita é essa a esperança de vocês acabou a eleição porra acabou é um estado de exceção nunca mais haverá eleição no Brasil devido a cadela acabou nunca mais vai ter eleição vocês acham que vai ter eleição vai chegar alguém decente e ganhar eleição eles são donos dos partidos eles contam os votos eles escolhem quem pode ser candidato e se você ganhar a eleição ele vai dizer que não valeu não aconteceu agora dezenas de casos de gente que não cometeu crime nenhum e teve mandato cassado nunca mais haverá eleição e nunca mais haverá eleição devido a covardia ou a traição integral de Bolsonaro não é que ele errou errou é quando você faz uma coisa errada dentro de uma lógica todos os atos do governo desde o gabinete de transição foram de total submissão ao movimento esquerdista quando me refiro ao PT aqui não ao partido PT ao movimento esquerdista em geral é pessoal PCdoB ele nomeou pessoas ligadas intimamente a todos esses grupos é isso que é rápido ele não chegou e atirou e errou os alvos ele atirou em nós ele acertou precisamente o governo Bolsonaro em qualquer medida macro institucional foi inferior a Dilma a Lula a todos os presidentes da nossa época tempo de vida você perguntou qual o presidente melhor que Bolsonaro Temer pra quem viver um pouco mais Itamar que estabilizou a economia ainda teve escândalo com mulher pelo menos não tinha amiadagem no meio não ficava beijando os caras do STF que ele julgou combatendo eu responderia em nosso tempo de vida todos até colo até colo fazendo as pessoas se matarem com o confisco de poupança em termos institucionais não foi pior do que Bolsonaro Espera um pouquinho deixa eu aproveitar pra agradecer que nós acabamos de bater o recorde de audiência do canal 1.870 pessoas aqui opa esse negócio não para aqui muito obrigado a todos e vamos passar pro último cinco minutos do Paulo mas acho que depois a gente dá mais cinco pra cada um tá bom e aí a gente vai ver as perguntas então Paulo Cogos o microfone é seu o Renato Amoedo ele mesmo admitiu no cinco minutos dele que o Bolsonaro avisou que não ia mais ter eleições transparentes no Brasil e que o Lula ia ser solto ia ganhar então era como um grito reprimido de alguém que sabia das coisas mas não podia fazer nada porque estava acuado essa é a leitura que eu faço pode ser que eu esteja errado pode ser que o Renato esteja certo o problema é que nós não podemos fazer julgamentos precipitados e quando o Renato Amoedo fala que Itamar que Sarney que Dilma Temer foram melhores que Bolsonaro você não está fazendo Renato uma ponderação de acordo com o momento histórico Sarney não desarmou a população Bolsonaro desarmou vamos lá Sarney governou antes do estatuto do desarmamento otorgado por aquele desgraçado que já está no inferno do Gerson Kamata desarmamentista do inferno nunca a população conseguiu adquirir tantas armas quanto no governo Bolsonaro foi muito bom poderia ter feito mais poderia agora você dizer que o Temer foi melhor que o Bolsonaro eu discordo frontalmente primeiro que o Temer nomeou o inominável para o STF o Xandão então você pode ter certeza que o Temer está por trás de muito do que ocorre e o Temer está ligado às mesmas elites que controlam tudo isso que você está vendo o Xandão o STF Gilmar Mendes Doria Lid Barroso perdeu o Mané tudo aquilo o Temer está por trás o Temer aprovou a pior lei que alguém já aprovou na história do Brasil que foi a lei da imigração e que está trazendo terroristas para dentro do Brasil terroristas estes que estão se juntando com a extrema esquerda para causar um caos em caso de impeachment do Lula então pelo amor de Deus não fala uma coisa dessa Itamar Franco ele e todas as pessoas envolvidas no plano real Fernando Henrique fizeram o que fizeram para cancelar qualquer possibilidade do Brasil adotar o dólar como El Salvador que você elogiou e elogiou bem adotou ou o ouro então depois eu posso fazer até uma live econômica para explicar como que o plano real foi um plano para desmantelar a economia brasileira e acabar com as nossas reservas através de um câmbio artificial nos tornando vulneráveis ali na crise de 1998 então eu continuo dizendo tirando aqueles sujeitos lá do período pré-imperial e talvez o Café Filho e o Carlos Luz não teve ninguém melhor que o Bolsonaro até agora por pior que o Bolsonaro tenha sido e eu não discordo das críticas pontuais que você fez contra ele ah, mas ele foi um péssimo comandante das forças armadas ele é uma ovelha comandando o Leões não ele pode até ter sido fraco e essa é uma crítica que eu tenho a ele muito fraco mas o fato é que as forças armadas não são comandadas por pessoas sem comando são comandadas por traidores os generais são traidores e Marco Túlio Cícero deixou isso bem claro um país pode sobreviver aos tolos aos fracos você pode deixar falar que o Bolsonaro foi fraco foi tolo pode sobreviver a inimigos externos mas quando existem traidores em posição de comando aí não tem muito jeito e foi o que aconteceu com esse bando de melancias no poder ah, em relação ao PIB da Dilma meu amigo pelo amor de Deus nunca houve tanta expansão monetária quanto no Lula 2 e no Dilma 1 você se lembra que a crise de 2015 foi uma das maiores da história então a crítica que você pode fazer ao Bolsonaro é a seguinte é uma crítica que George Washington faria com quem você está se associando é melhor ficar sozinho do que se associar com o filho da puta o Bolsonaro se associou com um bando de filhos da puta e esse é um erro que ele cometeu e como o Bolsonaro é a única alternativa viável da direita que o Bolsonaro acorde e não cometa mais esse erro agora nós também não podemos cometer o erro de virar os canhões para as nossas próprias tropas e começar a fazer fogo amigo e nos digladear e nos deslegitimar enquanto a esquerda continua coesa é aquela cena que você vê naquele filme Fomos Heróis o sujeito que estava no rádio o rádio operador transmite as coordenadas erradas para os aviões e os aviões jogam bomba nos próprios aliados por um erro do rádio operador só que o rádio operador ao mesmo tempo estava evitando que os comunistas destruíssem completamente o barril e aí o comandante Raul Moore que era interpretado pelo Mel Gibson fala cara acorda acorda não erra mais mas continua que você está nos salvando aqui continua faz o seu trabalho e é isso que nós temos que fazer com o Bolsonaro Bolsonaro acorda você fez merda mas continua nós temos que lutar juntos enquanto nós tivermos esse inimigo em comum e é isso por isso que eu gosto dois amigos civilizados nem precisei achei que eu ia precisar interromper os caras aí separar a briga nada disso são dois pontos de vista bem diferentes eu não vou dar minha opinião agora porque não é minha função aqui então eu vou dar mais cinco minutos para cada um e depois eu tenho duas perguntas para os dois que não tem a ver com esse assunto e vamos ler as perguntas das pessoas que estão assistindo quem quiser mandar um superchat duas mil e duas pessoas na live com o Renatão sábado eu falei eu quero duas mil aqui duas mil muito obrigado Deus abençoe todos vocês viu estou contentão aqui com esses dois amigos que me honram aqui acho que a maior honra desse canal reunir essas duas figuras aqui então mais cinco minutos para o Renatão e depois cinco minutos para o Paulo a doutora Vera está com o microfone desligado Paulo me fez uma pergunta na verdade duas eu respondi eu faço duas perguntas para ele que ele não respondeu você realmente acredita que vai ter uma eleição legítima que vai mudar o futuro do Brasil agora você acredita nas eleições nessas urnas inauditáveis você acredita existe uma disciplina isso já foi demonstrado formalmente há mais de 70 anos no público choice theory que em regimes de exceção não existe eleição você só vota com os pés ou com armas a única oposição é o desinvestimento é tirar dinheiro desse país ou pegar em arma e matar a gente você só existe guerra com dois lados organizados nós não somos organizados você vai morrer de graça a única maneira ele se opor a ditadura é comprar bitcoin e tirar dinheiro do país é por isso que eu digo vocês recebem superchats vocês estão colaborando com informações e com dinheiro ao inimigo Bolsonaro não é nosso aliado ele traiu o país se ele viu que os generais eram melancias como o Olavo disse todos eles são traidores e o Heleno é o menos traidor se todos eles eram traidores durante quatro anos e ele nunca desautorizou nem tirou ele de nenhum cargo ele é o que? quem nomeia e mantém traidor no cargo é o que? ele não é o traidor? ele é a única ele é a puta virgem do brega? Bolsonaro não é direita se ele fosse ao menos se ele tivesse alguma intenção o mínimo de honra ele não estaria no Brasil e ele não estaria continuando trabalhando como ele trabalhou nos últimos quatro anos como agente de pacificação do PT se Haddad tivesse ganhado a eleição eu sei que não existe sim na história é muito difícil mas se Haddad tivesse ganhado a eleição vocês acham que aprovaria a pior lei na minha opinião não é lei de imigração não a pior lei da história do Brasil apoiada e por Bolsonaro é um crime é um crime de tipo aberto é um crime que não existe uma tipificação objetiva de violação psicológica de mulher você gritar mulher você pode ir pra cadeia não é pequeno potencial ofensivo não é um crime grave que foi apoiada e sancionada por Bolsonaro não é isso? você se der um grito em qualquer mulher você vai pra cadeia acabou ah você você olhou pra ela de uma maneira não é gritar o tipo é interferir psicologicamente o que significa isso de maneira objetiva em comportamento não existe qualquer juiz que interpretar que você incomodou a mulher cadeia não é isso? e graças a quem? ao presidente mais cor-de-rosa da história do Brasil inclusive a mulher dele lá defende que foram 71 leis feministas é porque ela não deve saber o que é lei mas foram 71 normas mas voltando repito primeiro não adianta defender Bolsonaro pra organizar a oposição porque ele com dinheiro na mão não utilizou nenhum por cento do cargo comissionado dele pra organizar nenhuma oposição certo? ao contrário Bolsonaro durante três eleições seguidas só indicou vagabundo só ele sabotou todas as candidaturas de decentes de vereador a senador quem ele indicou anticomunista pra ser candidato a senador governador viável os candidatos oficiais dele eram pessoas como o Tarcísio que tinham mamado em Dilma ele mamaram em Dilma ele podia ter colocado qualquer um no Brasil pra ser senador onde ele quisesse ele podia colocar qualquer um no Brasil pra ser prefeito vereador onde ele quisesse ele alugou um partido pra fazer uma base ele utilizou quantos por cento dos carros comissionados pra financiar uma militância capitalizada zero ele utilizou essa grana pra satisfazer os inimigos pra dar dinheiro ao movimento comunista não é isso? não é isso que ele fez? ele é nosso amigo ou é nosso inimigo? Bolsonaro é um amigo ou inimigo da liberdade? ah, ele fez o que qualquer tio do Zap faria o tio do Zap teria colocado um cara do PC do B no STF se ele fosse homem ele não preferia morrer do que fazer isso? quem, repito aqui quem disse que preferia morrer do que quem disse que soldado que vai pra guerra com medo de morrer é covarde? o tio do Zap não era comandante-chefe das forças armadas até hoje os políticos de direita direita dizem ah, eles acham que são jornalistas eles acham que são tio do Zap os deputados da direita acham que denunciar Maduro lá na frente é a obrigação dele não, não é a obrigação do comandante supremo das forças armadas em um ambiente revolucionário é promover uma contra-revolução e ele sabe muito bem que foi eleito pra isso chegou lá se acovardou e serviu ao inimigo Bolsonaro não é de direita Bolsonaro não vai organizar nenhuma oposição porque ele não fez isso quando tinha dinheiro e nunca mais ele terá e nunca mais haverá eleição no Brasil você tá achando o regime ruim desenvista venda seu carro venda sua casa venda ações não seja comparsa do pagamento do salário dos seus inimigos não invista em um sistema que quer castrar o seu filho e transformar a sua filha em uma prostituta aborteira então cinco minutos pro Paulo deixa só antes eu tô recebendo aqui umas umas colaborações no Super Sets só que as pessoas não põem quem enviou depois eu vou ler que tem algumas perguntas aqui quero agradecer ao que pôs o nome aqui o Geleia o resto não põe o nome então depois eu vou ler o que tiver de pergunta aqui pros nossos convidados tá quem quiser mandar colaboração aí na pela Lightning é esse e-mail aí tá e quem quer aprender a usar a Lightning coloca uma carteira que você pode baixar aí no seu celular é Wallet of Satoshi carteira de Satoshi e você vai gerar um e-mail aí que você pode tanto mandar quanto receber tá então agora mais cinco minutos pro Paulo e depois a gente vai ver algumas perguntas aí bom como eu tenho esses últimos cinco minutos sobre esse tema e todas as pessoas que estão aqui no chat já viram a minha posição eu vou aproveitar esses cinco minutos pra dizer que o Renato Amoedo tem razão em muitos pontos e que a direita precisa passar por cima de qualquer nojinho que ainda possa ter como resquício e entender o que o Renato Amoedo tá falando nós não podemos ficar quietos enquanto contribuímos inadvertidamente pra esse sistema maligno então as criptomoedas são uma saída pra isso a disposição pra lutar com todos os meios possíveis legais ou não é algo que a direita tem que ter e nós precisamos muitas vezes nos preparar pra viver off grid fora desse sistema pra poder combatê-lo sem depender desse sistema então por mais que eu tenha aqui alguma discordância aqui no debate com o Renato Amoedo ele tá coberto de razão quanto aos principais pontos sobre como nós podemos sobreviver ao sistema sem depender de políticos e como eu disse eu não acredito que o Bolsonaro seja um inimigo traidor mas pode ser que eu esteja errado e nós não podemos passar as nossas vidas dependendo de políticos dependendo do sistema dependendo de jogar nas quatro linhas que foi o grande erro do Bolsonaro que pra mim foi uma falha técnica não uma falha de caráter mas ainda assim é uma falha e os efeitos continuam sendo desastrosos o Renato perguntou pra mim se eu acho que nós vamos ter eleições limpas é óbvio que não tá na cara que o sistema é todo corrompido e nós chegamos num ponto em que nós sequer podemos dizer a verdade que o sistema corrompido é corrompido sob a pena de ser censurado e punido e por isso mesmo eu digo eu fui censurado e punido durante a ditadura sanitária quando eu critiquei o calcinha maldita o calcinha enfiada na bunda dele que é o João Dória e eu fui ameaçado e a minha família foi ameaçada por esse ditadorzete de calcinha apertada e eu sei como é difícil tomar uma decisão quando a sua família está em jogo e é exatamente por isso que eu não fico dizendo categoricamente que o Bolsonaro é um desgraçado covarde traidor nada disso porque se eu passei uma ameaça dessa de enfrentar o caldilhete de calcinha e mesmo assim eu continuo indo pra rua e falando mal dele e fazendo protestos na casa dele imagina que o Bolsonaro deve ter passado na mão desses canárias do PT do STF com a família dele etc num nível de disputa de poder muito maior do que o nível estadual então esse é o ponto estamos lutando contra inimigos demoníacos contra monstros crias do anticristo e eu tenho certeza que o Bolsonaro com todos os defeitos dele não chega perto de ser uma cria do anticristo como é Flávio Dino como é Lula como é Dória como é Alckmin como é essa corja toda que lamentavelmente o Bolsonaro confiou e se cercou grave erro do Bolsonaro mas não muda o fato de que o Stalin estava certo quando ele disse que quem vota não muda nada o importante é quem conta os votos e diante desse fato nós vamos ter que procurar uma solução só que o que eu digo Renato é que qualquer solução que nós procurarmos nesse sentido vai exigir um grau de coesão da direita muito grande e se isso exige um grau de coesão é preciso saber comprar a briga certa na hora certa sob a pena de dividirmos as nossas forças então eu termino dizendo uma frase de Heráclito que foi um grande filósofo grego e ele disse o seguinte em batalha você vai ter 100 soldados você pega 100 soldados vai ter uns 10, 20 que não deviam nem estar lá vai ter uns 70, 80 que são só massa de manobra são alvos para o inimigo vai ter 9 que são guerreiros que vão contar alguma coisa e se nós tivermos sorte vai ter um que é um verdadeiro guerreiro que vai mudar o resultado da batalha certamente o Bolsonaro não é esse guerreiro de verdade o mais provável é que ele seja da massa de manobra foi usado foi um alvo para o inimigo só deu XP para o inimigo lutou combateu foi derrubado mas a guerra prossegue maravilha então antes de olhar os superchats eu tenho uma pergunta para os dois que eu já sei a resposta mas como muita gente perguntou desde que a gente começou a divulgar essa live eu vi perguntas em dois aspectos para os dois a questão de conflito de interesses primeiro eu vou fazer a pergunta do ponto de vista político porque os dois se candidataram e muita gente não entende isso porque são duas pessoas que representam a luta contra o Estado e muita gente fica em dúvida eu não tenho dúvida essa pergunta não é minha eu tirei título e trabalhei na campanha de Enes eu tirei título e trabalhei na campanha de Enes eu larguei meu emprego para trabalhar integralmente durante quatro meses no referendo pelo não alguém vai dizer que isso foi um trabalho contra a liberdade hein eu tirei eu só fui candidato para ter dinheiro e tempo integral para colocar Bolsonaro eu respondo diversos processos inclusive eu não sou promovido há cinco anos eu recebo três mil reais a menos por mês durante cinco anos porque eu apoiei Bolsonaro em 2018 quanto é que custa isso independente do dinheiro que eu tenha colocado na eleição eu ainda posso ser demitido eu posso responder processo criminal e tudo mais em decorrência desse processo é um processo que a única prova é um arquivo que a própria a própria perícia da polícia afirma que é inautêntico que não se pode dizer que nem eu produzi nem não tem nenhuma testemunha a única coisa que tem no PAD é um arquivo que a própria polícia diz que é inautêntico e que não pode dizer nem quem fez nem quem mandou aí eu respondo por apologia ao crime quanto eu perdi de dinheiro por apoio a Bolsonaro quantas milhares de pessoas deixaram agora se vocês me permitem já acabou o debate só um comentário de uma coisa que o Colos botou muito bem e eu não rebati que foi o seguinte que ele disse realmente o cara tem filhos e tal agora meu mestre me falou que se você amar mais seu pai a seu filho do que a mim você não é digno de mim se você amar mais seu filho do que a Bíblia se você amar mais seu filho do que a verdade se você amar mais seu filho do que a Deus você não vai pro céu você vai pro inferno a questão é essa mas voltando a partir de agora a partir de agora nós sabemos que acabou a eleição nesse país mas antes disso ainda era possível mudar alguma coisa nesse caso você saber que o processo é ilegítimo e você se meter nisso pra poder ajudar as pessoas como o Ron Paul e vários libertários fizeram no passado isso é uma coisa ainda mais honrosa ainda mais honrosa eu fui a público dizer que votar em Paulo Cogos era imperativo moral e se Cogos se candidatar de novo eu continuo apoiando só que agora a chance de um cara desse ser eleito e continuar com o mandato tem dia zero o bicho Cogos vai falar a verdade lá na porra e não vai ser cassado e não vai ser preso não vai se fuder acabou a porra a gente tinha que fazer tudo o que tivesse ao nosso alcance enquanto a gente podia a esquerda renunciou aos meios institucionais quando foi fazer guerrilha na Aragaia eles avançavam por todos os campos a gente tem que manter a humildade de não saber qual estratégia é verdadeira e na dúvida a gente tem que meter bronca em todas as direções Cogos acha que ainda é possível que Bolsonaro faça alguma coisa pela direita eu acredito que ele não é direita e não pode fazer nada de bom pra gente eu acredito que a saída é seguir a John Gaut que Satoshi Nakamoto é John Gaut e que nós não precisamos de organização se você quiser salvar a sua família isso não depende de mais ninguém nós vivemos exatamente o que tem na Bíblia lá em Samuel não peça por um rei se você achar que o rei vai salvar a sua família seus filhos e sua mulher vão ser escravizados de prostituídos só você seu pai e seu filho podem salvar a sua família e a única maneira de se fazer isso é saindo do sistema vendendo o que você tem deixando de colaborar com essa merda aí não pagando tributos voluntários para o sistema para a ditadura totalitária peraí agora eu vou fazer a mesma pergunta que eu sei que todo mundo muita gente encheu o saco do Cogos porque o Cogos sempre foi um símbolo da liberdade do anti-estado e para mim ainda é e aí ele se candidatou e eu já falei aqui e falei para o Cogos semana passada em um evento que a gente se encontrou que foi a única vez na minha vida que eu voltei com tesão foi no Cogos entendeu então eu você não precisa me convencer entendeu eu liguei para o Cogos e falei eu estou votando em você para você chutar o pau da barraca cara mas eu acho que foi mesmo a última tentativa porque eles não iam deixar entrar um cara como o Cogos mas Paulo como você responde a esses caras que ficaram te criticando aí eu não é para mim é como essas pessoas que ficaram te criticando por você se candidatar então meu ponto é o seguinte como é que nós vamos alegar que existe uma fraude que existe um controle do sistema se nós não tivermos ali uma prova no sentido da direita se candidatar ter apoio popular e se acontecer da fraude não deixar a direita ser eleita nós pelo menos temos mais um argumento então vou continuar me candidatando e digo mais se o Renato Amoedo se candidatar eu vou dizer dele a mesma coisa que ele disse de mim é um imperativo moral votar no Renato Amoedo se ele se candidatar e modeste a parte não vou ficar aqui com falsa modeste é um imperativo moral votar em mim porque certamente eu sou direita e quando o Renato Amoedo falou que o Bolsonaro não é direita eu não discordei dele porque direita de verdade é o pessoal que lutou contra os revolucionários franceses lá na Vendéia é o Jacques Clemenceau o que nós vemos hoje aqui a APL isso aí não é direita isso aí é uma alternativa menos pior para tirar um pouco do poder do inimigo e nos dar chance de respirar mas esta situação de retirar um pouco do poder do inimigo para nos dar chance de respirar é importante faz parte da estratégia e também é um imperativo moral por isso que eu disse que era um imperativo moral votar no Bolsonaro contra o ladrão de nove dedos e eu não acho que aqui ninguém vai ter alguma dúvida disso a situação do país nos últimos cinco, seis meses está desastrosa na mão do ladrão de nove dedos agora o Renato também acerta quando ele fala que você tem que servir a Cristo no matter what mesmo com o sacrifício então concordo plenamente com ele não justifica praticar a injustiça e colaborar diretamente com o mal mesmo se você estiver sendo ameaçado isso eu concordo plenamente com ele quando o calcinha inútil filho da puta ameaçou a minha família o que ele exigiu com a sua egolatria foi que eu fizesse um pedido de desculpas para ele o que eu fiz? não fiz eu fiz um pedido de desculpas da boca para fora para a família dele se vocês entenderam que eu estava ameaçando a família de vocês de morte desculpa o que mudou isso? pratiquei alguma injustiça contra alguém? arredei da guerra política? não no dia seguinte eu já estava com uma caixa de som gigante na porta desse calcinho continuei brigando então praticar injustiças atacar inocentes favorecer o sistema é algo que você não pode fazer se você não tem condições de brigar com o sistema então eu concordo com o Renato desiste, vai embora pede para sair mas não sirva de multiplicador do poder do inimigo até aí eu concordo plenamente com ele então é isso nós temos que continuar brigando e se candidatar a um cargo público não é uma agressão contra nenhum inocente não é uma prática de nenhuma injustiça pelo contrário é uma estratégia de ocupação de espaço para não deixar a esquerda ocupar esse mesmo espaço e usar esse poder para cometer uma injustiça contra alguém então eu reitero o que eu sempre disse direita ocupem espaços não importa se é na política se é no judiciário ou se é na bosta das forças armadas nós não podemos deixar a esquerda ocupar esses espaços institucionais depois nós podemos até demolir esse sistema por dentro mas para vocês demolirem alguma coisa por dentro vocês precisam colocar alguém lá dentro muito bem algum dos dois quer fazer algum algum comentário antes da gente ler as eu tenho um recado do professor Guilherme Bandeira de Portugal para o professor Paulo Cogos para mim ele é professor porque o número de aulas que eu já tive com o Paulo Cogos é inumerável aquela terça geológica é a melhor coisa que já teve na internet caralho eu já assisti vários episódios várias vezes mas eu tenho um recado ele disse que é muito importante que se compreenda como ele mencionou o ouro as reservas de ouro que ouro não tem valor subjetivo que todo valor é subjetivo e que o ouro tomou cacete nos últimos 5 nos últimos 10 nos últimos 15 nos últimos 20 anos até do CPI não é isso? é isso o ouro não tem um valor subjetivo e o ouro está sendo pesadamente democratizado é diversos fatores inclusive o aumento tecnológico e o fato de um monte de ouro ter sido encontrado na humanidade nos últimos anos é comprar ouro era uma solução há 100 200 anos atrás mas hoje não é porque as pessoas não conseguem levar ouro eu conheci várias pessoas em Portugal que fugiram da Ucrânia com dinheiro em bolso e nenhuma delas conseguiu levar ouro de lá eles levaram bitcoin é isso? o pessoal na Venezuela consegue comprar ouro lá a metade do preço só que eles não conseguem tirar do país então infelizmente acabou essa época do ouro provavelmente a reserva dos países no futuro não vai sair com coisas físicas a humanidade é mais rica porque existe o ouro o ouro foi uma reserva de valor superior a qualquer outro metal só que a época dele já passou eu não sei se eu diria isso porque se tem realmente um ponto de que como o ouro é físico ele pode ser atacado pelo sistema então a comparação que eu faço entre o ouro e o bitcoin é que o ouro é um carrão conversível imagina uma Porsche conversível e o bitcoin é um SUV blindado você está muito mais seguro num SUV blindado mas seria muito mais louco dirigir um Porsche conversível mas numa situação onde existe assalto a mão armada criminalidade e as estradas são péssimas realmente não faz sentido você investir num Porsche conversível você vai ter que usar um SUV blindado e essa é a situação que nós estamos enfrentando numa sociedade livre decente civilizada cristã o ouro seria melhor porque ele tem uma aplicação não monetária muito mais sólida mas o bitcoin ele possui um valor real pelo fato de ele fornecer proteção contra a nossa reserva de valor então embora eu compre ouro para especular por exemplo em relação a subida dos juros americanos a crise que vai ter nos Estados Unidos em longo prazo é buy and hold bitcoin é o que faz uma boa reserva de valor é a sua inflação é a sua relação de estoque e fluxo não é isso? o ouro ganhou da prata em todos os séculos durante 5 mil anos todos os séculos 50 séculos seguidos o ouro ganhou da prata existe na humanidade 16 a 18 vezes mais prata do que o ouro e vale 80 90 vezes menos e já chegou a 120 vezes menos o que faz um ativo ser uma boa reserva de valor é a sua escassez nós sabemos a política monetária nos próximos 10 mil anos a gente não sabe quanto ouro existe no mundo e nem vai saber quanto existe daqui a 5 anos a gente sabe que hoje nos últimos anos a inflação do ouro foi o dobro do bitcoin e daqui a 4 anos vai ser 4 vezes mais e daqui a 8 anos se manter a inflação se a inflação do ouro aumentar pode ser muito mais vai ser 8 vezes mais e daqui a 12 anos vai ser 16 vezes mais o que faz um ativo ser um boom uma boa reserva de valor é a sua escassez e o bitcoin é mais escasso que o ouro e o fato do ouro ter uma aplicação no mundo e a gente adotar ele como reserva faz o mundo ser mais pobre na hora que as pessoas abandonarem o ouro como reserva de valor as joias os eletrônicos tudo que é feito com ouro vai ser mais barato quando as pessoas abandonarem os imóveis como reserva de valor morar vai ser mais barato produzir imóveis ter um ponto comercial vai ser mais barato quando as pessoas pararem de utilizar títulos imobiliários e dívida como reserva de valor os governos ditatoriais e as guerras mundiais a destruição da nobreza física e moral axiológica só aconteceu por causa da adoção do dinheiro fiduciário o Fausto de Goethe o diabo ensinando o Mephisto ensinando o dinheiro fiduciário 200 anos atrás não é a metáfora o Fiat a moeda sem lastro é a moeda do diabo você ceder a isso meu irmão você não tem essa de ah eu sou é 1% de diabo 1% do diabo é do diabo em cima do muro é do diabo você cedeu um pouquinho você mudou uma cheiradinha de cocaína e tal vou comer só a vizinha de vez em quando é inferno não é isso exatamente exatamente isso eu tô absolutamente animado aqui muito honrado com a presença de vocês com 2.290 pessoas assistindo e tem muito comentário aqui então vamos começar a ler alguns comentários aqui o que tiver de pergunta o Paulo quer falar uma coisa só uma coisinha a comparação que o Renato fez com o Fausto é muito feliz porque o que o Fausto queria ele queria prazeres imediatos ele era um sujeito rendido as suas paixões e ao mesmo tempo ele tinha muito metal precioso porque ele vinha de uma família rica aí chega o capeta lá o Mephistófeles e oferece pra ele transformar papel em dinheiro e aí ele vê ele se vê com o poder na mão que depois vai cobrar a alma dele e é exatamente isso que acontece com as nações quando as pessoas aceitam que o governo faça política pública com papel o que ele está fazendo se não roubar a reserva de valor das pessoas em troca da ilusão de uma prosperidade rápida e sem esforço é exatamente o que nós estamos fazendo ao aceitar o sistema financeiro nós estamos vendendo a nossa alma pro Mephistófeles isso não pode acontecer e como o Renato disse muito bem a hora que as pessoas adotarem o Bitcoin em larga escala que é quando ele vai fazer essa transição de moeda pra dinheiro propriamente dito os eletrônicos de ouro vão se valorizar os imóveis vão se valorizar e isso vai tornar a economia mais próspera porque as pessoas com menos trabalho vão ter um poder aquisitivo maior no sentido de adquirir esses eletrônicos imóveis que podem muito bem ser empregados como bens de capital pra aumentar a produção da sociedade pra descentralizar a produção e o ownership de capital quebrando talvez até oligopólios e monopólios da nova ordem mundial e o Bitcoin vai contribuir pra tudo isso então comprem Bitcoin usem Bitcoin é quando você compra ouro quando você aloca seu dinheiro em ouro você tá enriquecendo quem? quem são os maiores proprietários de ouro? em primeiro lugar os bancos centrais que são os criminosos mas em segundo lugar os grandes bancos que também são os criminosos que estão tipo assim eu vou alocar minha riqueza numa coisa que vai enriquecer meus inimigos tem sentido nenhum muito bem então é sempre presuma banqueiro quando você vê que tem um banqueiro no meio do negócio normalmente o cara acha que banco é uma coisa privada não é o sistema bancário é a antítese do capitalismo eles não fazem nada que seja expressamente autorizado e regulado por governo a atividade de um praça da PM de um bombeiro é dez vezes mais livre do que a atividade de um banqueiro bicho sem dúvidas mas eles criaram o sistema dessa maneira nós estamos vendo hoje o que acontece com um banqueiro pequeno né porque a ideia é centralizar cada vez mais o banqueiro honesto como o cara que estava falando que era o otário lá que você falou que tinha um amigo otário que tinha empresa de ônibus honesta o honesto grande ou pequeno vai tomar na bunda meu irmão o esquema é fechado nós vivemos neofeudalismo é sucerandinha e vassalagem ganchinho peixe não é isso peixe que vocês chamam aí se o cara não tiver peixe ele vai ser eliminado você pode ter um banco pequeno se seu pai e sua mãe como é o pai e a mãe lá do vagabundo lá da FTX o cara diz que roubou 44 bilhões e tá de boa em casa meu irmão a outra putinha lá que diz que dormiu com 30 caras ao mesmo tempo que queria ter dormido com 300 com um cavalo e com um cachorro tá de boa na casa dela meu irmão pode ser pequeno grande se você for da máfia você faz o que você quiser se você não for da do guanchi se você não tiver peixe meu irmão você vai ser cortado eliminado não é isso ou não é clientelismo não é questão de tamanho nem de velocidade é clientelismo exatamente tem que ser amigo do rei bom então deixa eu começar aqui lendo os primeiros comentários o Márcio o Lígia Cogos doou aqui né opa desculpa Lígia Cogos mandou 109,90 ah mamãe mandou é isso aí um abraço para Lígia Cogos tem que ensinar a doutora a utilizar a BIPA para não dar dinheiro a porra do Gmail do YouTube o Google quer castrar vocês o Google quer castrar seus filhos ele quer prostituir suas filhas pior que prostituir prostituir ainda dá dinheiro quer que seja uma vadia mesmo de graça não quer isso não está ensinando seus filhos tem que aprender cadê a BIPA tag que são só 5 letras tem que aprender a instalar a BIPA dá 5 reais eu não ganho nada com isso se vocês quiserem abrir conta lá tem que filha o craqueiro não é isso se dá 5 reais que você abre conta aí você não dá dinheiro sem precisar dar dinheiro a esses vagabundos do meu governo eu vou te convidar para uma live no meu canal para você ensinar todos esses bisus aí para as pessoas beleza? o dia que o senhor mandar e eu vou pedir na semana que vem eu estarei no Brasil Paralelo e eu vou pedir a ajuda do Cogos que também tem contatos lá a gente precisa levar o Renato lá no Brasil Paralelo antes dele sumir ainda tem mais de um ano aí pela frente e eu ainda pretendo fazer os dois o Paulo também vive lá no Brasil Paralelo a gente precisa forçar eles lá levar o Renato a gente traz o Renato para São Paulo vamos lá no Brasil Paralelo e depois eu vou pagar um almoço de frango para vocês almoço de frango é mínimo o senhor que pagou a última é o que estou devendo não é isso? é o que estou devendo mas é sério nós precisamos levar o Renato no Brasil Paralelo antes dele sumir mas que história é essa de sumir? porque ele vai sumir fala aí Renato o Ademir vai ser nosso mestre nosso mestre ordena que pregue a toda criatura foi a última coisa que ele pregou antes de subir aos céus que pregue a toda criatura o que eu tinha que dizer publicamente eu já disse eu vou fazer o ciclo dos podcasts que estão faltando e a mensagem já foi dada agora a partir do ano que vem eu não vou ter mais nada que me prenda a esse país e eu vou ver se eu tiro alguma licença se vão me demitir porque os expulgos vão continuar todos nós vamos ser expulsos das Big Techs vocês não vão existir Big Tech daqui a 5 anos eu vou ser o primeiro a cair fora para dar o exemplo como é que monetiza o nosso TR como é que você mantém uma vida sem o Whatsapp sem merda de Youtube sem negócio de Gmail não é isso? vou arrastar as pessoas minha missão ano que vem minha missão esse ano está sendo popularizar inclusive com reputação e tal para ano que vem arrastar pelo exemplo eu espero arrastar pelo exemplo a galera para sair das Big Techs eu vou renunciar a Big Tech ano que vem eu não ganho nada eu ganho zero com esse tipo de coisa que eu estou me doxando aqui vocês não vocês são promotores de conteúdo inclusive a eliminação de vocês públicas você tem que manter até o fim como você falou para marcar a posição e para demonstrar que aquilo ali não é um espaço livre mas não é meu caso eu não tenho canal eu não monetizo nem nada disso meu negócio é dar a real dar a real ano que vem eu vou sair das Big Techs você não vai me encontrar mais em Instagram essas merdas é só deixar a porra parada lá e quem quiser que fique fazendo canal de corte que tem uma galera que monetiza quem quiser que faça canal de acervo e se quiser me encontrar vá para o Nostr vá para o Discord vá para os lugares que não sejam regulados pela Big Tech não é isso? então eu na semana passada eu encontrei o Cogos não sei se ele lembra eu fiquei te falando para você entrar no Nostre foi na casa da Tereza isso então você tem que entrar mas essa é uma etapa mais complexa o cara abrir uma o cara receber botar um QR Code num cantinho ali é uma coisa mais simples não é isso ou não? abrir uma conta na BIPA vou fazer um Wallet of Satoshi e aceitar a doação mas sem todas as pessoas que mandam um Pix para Cogos vão se fuder porra essas pessoas não são perseguidas você mandar um Pix para Cogos você está declarando para o governo que você é inimigo dele não é isso ou não? você está te cuspindo na cara do inimigo não é isso ou não? esse cara esse Zanin olhem os artigos dele o Zanin dedicou a vida a uma coisa chamada laufe laufe é usar o direito para a eliminação de inimigos porra é para usar o direito como um instrumento de guerra é isso que ele dedicou a vida você acha que esse cara vai fazer o que? esse cara vai triplicar a agressividade do STF né? esse Zanin como é o nome do menino não olhe para ele ache não parece que magrela não sei o que esse cara é o mundo na mola e não é os caras fracos são os mais covardes são os mais perigosos bicho mas peraí então você está falando quem do superchat aqui está errado? não vai se fuder vai se fuder ele vai se fuder eu falei ao professor Olavo o professor Olavo não fique recebido através do PagSeguro além do governo saber o CPF dos seus alunos para tomarem na bunda os vagabundos do PagSeguro que são comunistas vão saber ah não sei o que é complicado e tal o que aconteceu? não deu um ano e devido a informação que ele tinha dado ao governo americano botaram para fuder tributariamente ele teve que pedir dinheiro para não ser preso não é isso ou não? não aconteceu eu vou discordar eu vou discordar de você pelo seguinte nós temos que mudar a maneira de financiar os canais independentes como é o meu canal e como é o canal do Alexandre Costa então o ideal é que nós vamos para receber satoshi mesmo para receber bitcoin se o cara é aposentado não vai se fuder beleza ele dá pix a opa quer fazer concurso pode ficar mandando um pix para o senhor? vai se fuder ou não vai na investigação social? um cara quer ser juiz quer ser promotor quer fazer concurso esse cara vai se fuder ou não vai? ele mandando um pix para Paulo Cogos para padre Paulo Ricardo vai se fuder ou não? no longo prazo vai porra deixa eu que no longo não dá dia 6 meses meu irmão por isso que nós temos que migrar para outras formas de financiamento mas isso não muda o fato de que no curto prazo nós temos o dever moral sim de financiar os canais independentes porque nós estamos sendo desmonetizados o meu canal por exemplo ele está destruindo o meu chat ele não avisa os meus seguidores as pessoas vão lá caem lá por acaso as vezes eu anuncio na aba do youtube as vezes alguém conta para os outros e ele foi desmonetizado eu não ganho mais nada com a adicência só ganho pelos membros do canal e pelo superchat e aí como é que eu vou fazer é importante financiar os canais independentes no curto prazo até para a sua mensagem que você está dando super satis você vai fazer super satis você vai inclusive divulgar refiram você pode negociar com essas empresas aí que eles inclusive vão lhe pagar remuneração você vai ensinar a galera a baixar uma walletzinha e pagar de uma maneira que nenhum governo identifique de onde veio o dinheiro isso e você pode vender até 35 mil reais por mês sem pagar nenhum imposto na lei atual do Brasil aí a faixa de isenção é 35 mil por mês você pode vender de bitcoin sem pagar nenhum imposto por CPF bom, isso é ótimo eu quero que as pessoas façam isso mesmo eu quero você garante você garante a privacidade do doador você garante a privacidade do doador e ensina ele mais um mecanismo que vai aumentar a capacidade dele de não se foder não é isso? de não ter a proposta dele destruída é exatamente por isso que eu me propus a chamar você no meu canal para você dar uma aula explicando passo a passo como as pessoas podem migrar para essas formas de financiamento que não financiem os nossos inimigos e que preserve a privacidade da pessoa vamos migrar mas não deixem de financiar os canais independentes no curto prazo porque pode ser que você esteja financiando o seu inimigo mas é aquela coisa qual é o erro por exemplo da força aérea americana? o erro da força aérea americana naquelas estratégias falidas de contra-insurgência foi jogar um míssil de um milhão de dólares numa barraca de dez dólares aqui o que nós estamos fazendo é o contrário nós estamos dando oitenta reais para um canal independente e vinte para o sistema o sistema já tem bilhões e milhões mas nós precisamos de um pouquinho nós precisamos desse oitenta reazinhos aqui a maioria das pessoas o cara que é aposentado o cara que é aposentado o cara que já acabou a vida o cara que não vai se fuder por causa disso agora o cara que está começando a vida e ele vai ficar fazendo um pix ele vai se fuder é nosso dever não é ele errado que está dando ele está fazendo o da obrigação dele o errado são os produtores que não estão dando a sua opção inclusive os caras do Brasil Paralelo os custos do Brasil Paralelo no futuro quem pagou isso vai se fuder porra eles não vão atrás do CPF de um por um dessa galera eles vão até o fim porra tá mas é por isso que eu estou te falando é por isso que eu estou te chamando para dar uma aula no meu canal sobre como as pessoas podem fazer isso na União Soviética na União Soviética em Cuba 100% eles mataram 20% eles vão até o fim não é isso eles vão eliminar os cabeças e deixar a base ou eles vão até o fim eliminar todo mundo a ideia deles sempre foi dos regimes totalitários eliminar qualquer tipo de distância isso show só incluir algo aqui que a gente falou da BIPA né que é uma corretora é a mais simples de usar que até um idiota como eu consegue usar mas tem uma eu quero indicar uma pessoa no Twitter para quem quiser comprar direto de outra pessoa pequenos valores procura lá o camarada sobrinho que ele está aí na live inclusive e algumas pessoas que eu indiquei foram compraram com ele e me falaram que deu tudo certo então vocês podem procurar o camarada sobrinho no Twitter e fala com ele que eu indiquei lá não ganho nada com isso mas eu vi que deu certo se ele der calote você não garante se ele der calote você garante você conhece ele pessoalmente sabe onde ele mora você vai levar na casa da mãe dele se você quiser fazer negócio pessoalmente meu irmão eu gostaria de saber onde é que o cara mora onde é que mora a família dele não é isso ou não é depois qualquer coisa se ele pisar na bola a gente descobre onde ele mora e vamos lá pegar ele entendeu mas assim é uma pessoa que tem reputação vários amigos o pessoal que veio aqui no canal me indicou e pra quem tem muita pergunta aí sobre Bitcoin tem uma série que eu tô fazendo aqui o Renato já participou já participou o outro autor do livro com ele o Alan o Alan Chiran já participou o Doom o Jaraguá o Jeff do Planeta Bitcoin o Alan Reicher o Bit Dove assim grandes nomes e ainda vou continuar com alguns essa semana a gente tem live com o Ojeda já tem o live marcada com o Marco Batalha a gente vai continuar falando sobre isso sem abandonar os assuntos que eu trato aqui então vejam lá essa lista de reprodução que eu tô criando aqui uma série que chama Bitcoin para Leigos e eu acho ótimo o Paulo Cogos levar o Renato lá pra acordar mais gente tá porque o nosso lema tá aqui escrito na minha estante aí ó acorde um tá aqui ó então deixa eu voltar aqui a ler os comentários não vai dar pra ler tudo eu vou agradecer as pessoas e o que tiver de pergunta aqui eu vou fazer a pergunta pros convidados tá então eu quero agradecer ao Márcio Luz ao Leandro Moraes um bebê em minha vida Ricardo Barbosa peraí peraí que nós estamos vendo aqui o da outra live peraí eu fiz confusão aqui ó começa aqui então eu quero agradecer o Gustavo Martins o nosso amigo lá do canal Resumo de Livros escreveu aqui as três figuras da intelectualidade brasileira que eu mais respeito obrigado pela oportunidade de ouvir os três juntos melhor crossover da década muito obrigado meu amigo e indico a todos vão lá no canal Resumo de Livros logo logo ele estará aqui pra gente falar sobre auto-educação e homeschooling então o Gustavo tá falando três oitão é foda nós também achamos agora um comentário e uma colaboração aqui do João Carlos muito generosa aqui obrigado viu João professor esse debate vai mudar o que vai mudar o que precisamos debater sobre fora econômico mundial GAF essas ações globalistas que os liberais vendem como limpinhos pra conseguir cargo público no governo Zema bitcoiner e libertários que estão aqui precisam ser agoristas e não estar preocupados com quem vai votar bom é um comentário aqui do João eu concordo com o seu comentário acho que a gente tem que se preocupar menos com o que vai votar mas eu vou ler para os nossos colaboradores se eles quiserem comentar eles estão livres aí mas eu vou direcionar só o que for mais pergunta tá e depois cada um pode comentar sobre qualquer um desses comentários muito obrigado viu João Carlos obrigado ao Rodrigo Silva mandou aqui todo soldado larga a família em casa pra ir pra guerra menos o grande corajoso capitão Bolsonaro que fugiu pra Orlando inaugurar a hamburgueria Bom eu vou passar só o que for pergunta direto tá Radinha Libre mandou a colaboração Cogos passando pano lei 3979 foi do Bolsonaro vocês querem fazer algum comentário aí sobre o que eu li até agora ou eu continuo o agorismo não existe sem a estratégia eleitoral porque certamente as medidas agoristas podem ser facilitadas ou dificultadas por quem está no poder é parte do agorismo por exemplo acumular armas e munições então é óbvio que um agorista deveria ter votado no Bolsonaro contra a duplinha Flávio Dino e Lula então vocês imaginam que vocês estão num campo de concentração e vocês podem votar num comandante de campo de concentração que deixa você ter mandar cartas comunicação e outro que não deixa pelo amor de Deus em quem você vai votar naquele que permite que você tenha comunicações então faz parte da estratégia agorista se concatenar com uma estratégia eleitoral de votar no menos pior caso contrário a esquerda os normes os defensores do sistema vão monopolizar o poder político e o poder político é uma coisa que você não quer deixar na mão do seu inimigo muito bem vamos continuar aqui tem uma pergunta do Vitor como que um presidente governa se os parlamentares que aprovam as leis não são eleitos pelo voto majoritário é o proporcional né ele escreveu e se ele vetar alguma lei o veto pode ser derrubado bom pode sim né é não conheço muito de regimento mas pode sim o veto pode ser derrubado alguém quer incluir alguma resposta aí então vamos continuar Z Tempesta mandou a colaboração não mandou o comentário o Radinha Libre posso professor é que o presidente em tese pode ter veto derrubado quem falou 21 vezes que quem manda no legislativo executivo que tem a chave do cofre não fui eu foi Bolsonaro a resposta é essa e muita gente no chat tá dizendo aí ah se eleja não sei o que lá vai lá e faça melhor infelizmente nenhum de nós vai se eleger e fazer melhor nós poderíamos ter feito isso se a cadela tivesse cumprido o seu dever nós nunca mais vamos poder eleger e fazer melhor porque nunca mais haverá uma eleição que permita que pessoas como nós dizendo que a gente se eleja nada certo Bolsonaro tinha uma missão divina ele chegou lá e se acobardou se isso se isso foi legal e legal se ele ainda pode contribuir ou não isso ainda tá aberto a disputa agora na minha opinião não há nada que ele possa fazer na vida hoje nada que ele possa fazer na vida que desfaça 1% do mal que ele fez então não adianta apoiar ele em nada mesmo que ele se arrependa dos seus pecados e crimes agora vai ser tarde demais eu pus um comentário do E.T. Sauro que tinha que ter essa live todo mês então eu vou lembrar uma conversa não sei se o Renato lembra quando a gente saiu lá que eu fui com o Renato no podcast do Petri e quando a gente saiu no estacionamento o Renato deu a ideia por que você mora na mesma cidade do Paulo Cogos por que vocês não fazem uma live aí uma vez por mês não sei se o Renato lembra disso e eu falei seria legal mas se você participasse também e acabou inclusive eu falei como é o nome que tem o KGB né KGB em Londrina os caras rapaz se fossem vocês três juntassem três aí de São Paulo ela ia dar mais audiência com o KGB agora tinha que ter roteiro e tal a porra profissional né tá mas aí não é comigo então não você tem que ser amador que porra Paulo você tá vendo o desenho da minha imagem é um fantasminha Zé Gotinha alguma coisa assim não na Bahia eles botaram essa faixa de Zé Gotinha capoeirista na entrada da vacinação você ia ver uma imagem dessa você ia querer tomar vacina num lugar desse você ia querer tomar essa picadinha isso é um Zé Gotinha capoeirista tá vendo a perninha do Zé Gotinha você ia querer entrar num lugar pelo menos dessa vez o estado foi sincero não é isso ou não foi eu acho que o Zé Gotinha é sincero o Zé Gotinha é sincero porque ele lembra um militante da Ku Klux Klan mas essa gotinha esse capoeirista eu vou mais sincero ainda essa é a picada que tava te esperando uma vez eu vi uma imagem do cara vestido de Zé Gotinha dando vacina pra uma menina negrinha aí eu falei tá aí é KKK usando armas químicas vamos continuar aqui Radinha Libre vamos lá no canal dele ele tem um canal muito legal aqui também ele falou aqui tem uma live do Kogos na Shockwave de 2021 onde ele diz com todas as letras que Bolsonaro era um traidor safado aí depois mudou ao decidir concorrer fala aí Kogos não é nada disso o cara não perdoa meu tudo que a gente fala três anos depois tem alguém coletando o negócio por isso que a gente tem que tomar um cuidado com o caramba fala aí Kogos não é nada disso quando eu fui lá na Shockwave e eu estava extremamente emocional e falei uma coisa que eu não penso o Bolsonaro ainda não tinha provado seu valor durante a ditadura sanitária então eu falei aquela frase lá me referindo a política econômica cujo culpado não é o Bolsonaro mas o Paulo Guedes o Renato Almoeda vai dizer ah mas quem nomeou o Paulo Guedes foi o Bolsonaro sim outro grave erro técnico do Bolsonaro nomear um desgraçado globalista como o Paulo Guedes mas o Bolsonaro pelo contrário ele impediu que o Paulo Guedes fizesse ainda mais mal para a nossa economia o Paulo Guedes queria taxar dividendo o Bolsonaro o impediu de taxar dividendo o Paulo Guedes queria taxar a Schein igual o ladrão de nove dedos está fazendo agora o Bolsonaro o impediu que ele fizesse isso agora isso foi lá no comecinho de 2020 antes da ditadura sanitária depois que eu vi o que o Bolsonaro enfrentou durante essa ditadura sanitária com o STF não deixando nem ele nomear o superintendente de polícia federal Ramage que era a prerrogativa do presidente da república enfrentando o que era possível enfrentar com toda a censura contra os seus apoiadores e mesmo assim conseguindo manter um certo nível de sanidade no Brasil enquanto países como a Austrália viraram uma verdadeira ditadura distópica eu falei não o Bolsonaro ele pode ter os seus erros técnicos que o cara é macho e ele continuou até o fim se expondo até o fim de forma tal que ele não me parece ser um traidor coisa nenhuma o que ele é é um homem que não teve a força que deveria ter para o cargo onde ele estava na situação onde ele estava e cometeu erros técnicos agora se o Bolsonaro se candidatar pode ter certeza que eu vou votar nele não num PSDBista como é o Tarcísio não num Tucano não num Novete muito menos num Petralha porque não tem alternativa é o que eu sempre falei eu falei isso quando eu era candidato a deputado estadual eu falei me fala por acaso a Jona Dark é candidata? por acaso o rei Luiz Nono é candidato? se for você me fala o número dele que eu voto mas se não tem alternativa vai ser o Bolsonaro mesmo nós temos que apontar a falha do sistema não podemos acreditar no sistema mas nós temos que ir lá se candidatar e votar em quem tiver que votar pelo menos para poder apontar o dedo na cara do sistema e falar vocês fraudaram a urna o mínimo é quando eu me candidatei e ficou mudo o que está acontecendo aí? ficou mudo alguns segundos você está me ouvindo? eu estou ouvindo doutora Vera voltei aqui agora voltou agora voltou quando eu me candidatei eu pude distribuir mais de 40 mil folhetos dizendo compre bitcoin dizem vista as cotas racistas são satânicas o socialismo é satânico colocando isso com citações bíblicas foto do professor Olavo pesquise o COF seja aluno de Olavo bicho eu vou deixar de receber dinheiro tirar licença para receber dinheiro para ficar sem trabalhar três meses para divulgar a palavra isso é minha obrigação Jesus ordenou pregue a todas as criaturas se eu conseguir utilizar recursos públicos para pregar a palavra de Deus e dizer a verdade eu vou me negar a isso? hein? não porra mas ninguém aqui está questionando a sua coragem Renato o pessoal fica dizendo no comentário você se candidata você é um parasita você é servidor seu merda não sei o que lá bicho quem mantém a ditadura não é o servidor não o servidor tira dinheiro da ditadura especialmente o que vai lá cumprir o dever quem sustenta a ditadura é quem investe nessa merda quem tem tesouro direto quem tem ações quem fica pagando impostos voluntários para a ditadura esse gadinho aí que é o cara que está pagando o salário do Toffoli do Fachin e vai pagar o salário do Zanin repito pesquisem os artigos de Zanin que tem online ele dedicou a vida dele olha lá o fé Zanin no STF acabou vai ser 100 vezes pior do que o Xandão vai ser esse vai ser não vai ser artilharia não vai ser míssel agora vai ser como ele chama Tomahawk agora eu vou falar uma coisa eu tenho aqui uma discordância muito séria com o Renato Amoedo eu digo que se o Bolsonaro tivesse aí algum tipo de escândalo de corrupção seria a primeira coisa que a esquerda falaria agora tendo usurpado o poder só que as pessoas que estão falando no chat ah Renato não sei o que parasita não sei o que não o Renato a minha crítica com ele é simplesmente o fato de que ele está fazendo uma análise um pouco precipitada aí sem levar em conta o momento histórico agora uma coisa que é inquestionável é a coragem do Renato é um sujeito que realmente se sacrificou pela liberdade e pela verdade eu não me importaria se o Bolsonaro roubasse não por mim ele roubava 50% do PIB do Brasil eu não me importava se ele metesse se ele tivesse adotado se ele tivesse adotado uma política 50 tipo assim triplicasse a base monetária pra comprar a mesma galera 10 vezes mais que o Mensalão e fizesse o que o Bukele fez fizesse o que ele prometeu ele botasse 1% dos vagabundos na cabria acabasse com o tráfico de drogas acabasse com essa bagunça metesse bronca e instituísse restaurasse a ordem natural nesse país desse um choque de legalidade ele podia roubar o que ele quisesse eu não estava nem aí meu problema com o Bolsonaro não é ele não roubar dinheiro não é de joia isso é minha charia a coisa mais valiosa que existe nesse mundo são as pessoas todas as coisas esse planeta não vale uma alma esse planeta não vale uma alma pra Deus nós somos filhos queridos de Deus quantas pessoas não morrem diariamente quantas pessoas não são estupradas não são roubadas não tem a sua vida destruída devido a covardia de Bolsonaro a questão é essa ah meu filho quantos filhos dos outros estão sendo enterrados agora nesse instante quantos pais não estão chorando a morte dos filhos porque não houve um choque de legalidade nesse país eu não estou nem aí se ele roubou isso é irrelevante pra mim se ele ah roubou não roubou isso é irrelevante as coisas mais baratas na vida são pagas em dinheiro é puta que você paga com real não é isso? pague e febre sua mãe está reclamando você dá mil ou dois mil reais e manda ela calar a boca sua esposa você dá três mil reais e diz vem aqui chupar a vagabunda e dar um tapa na cara dela as coisas as coisas de valor de verdade nesse mundo custam honra amor compromisso tempo de vida não é assim as coisas de valor? as coisas baratas é que custam dinheiro é puta é ladrão é vagabundo que você compra com dinheiro não é isso ou não? sim sem dúvida por isso que eu digo isso é irrelevante se ele tivesse roubado pra comprar o senado o congresso pra passar uma lei de armas que tivesse liberado o geral eu aplaudia parabéns você fez alguma coisa não é isso ou não? ô Renato sim você falou um negócio correto esse planeta não vale uma alma então você concorda comigo que a política das armas do Bolsonaro ainda que tenha sido muito aquém do que nós gostaríamos que foi reduziram os homicídios em 33% vidas humanas foram salvas e só por isso valeu a pena votar no Bolsonaro e não deixar um puto do PSDB ou um puto do PT ganhar pense em todas essas vidas que foram salvas pronto valeu a pena o seu argumento apoia a minha tese isso é falso estatisticamente mais de 90% da queda da criminalidade ela é explicada por um fator só inclusive na econometria você consegue não apenas fazer a correlação mas também a casualidade isso que eu tô falando a você é fatual não é a minha opinião mais de 90% da criminalidade é explicada pela demografia e o Xandão armou mais gente nesse país do que o Bolsonaro a explosão dos CACs já tinha começado com o Temer e foi causado por Xandão liberando geral a guarda municipal Xandão armou mais pessoas nesse país que o Bolsonaro eu repito inclusive armou de verdade com o direito legal no Sinarme o CAC o CAC foi um trap o CAC foi uma oscilada pra que as pessoas comprassem armas pelo triplo do preço do real e que elas vão ter que devolver e as pessoas que fizeram o CAC foram doxadas a queda de criminalidade já vinha acontecendo desde Temer e ela é derivada da destruição da fecundidade de 10, 20 anos atrás os criminosos mais de 80% dos criminosos e das vítimas eles estão numa faixa etária entre 14 e 18 anos muito específica e o número de pessoas nesse school tem caído praticamente o número da queda do crime o primeiro fator é esse e o segundo fator que explica o remanescente é o aumento de Big Brother chinês aqui em Salvador tem reconhecimento facial chinês em todos os pontos de metrô no carnaval você entrar ou sair do carnaval você vai ser preso com o mandado em aberto o Big Brother chinês utilização de metadados rapaz as novas tecnologias ajudaram para caralho a polícia a reprimir o crime violento agora eu tenho até medo porque em uma sociedade como a nossa você está dando poder ao estado de reduzir o criminosinho pequeno vai também dar a ele poder a utilizar isso para um criminoso grande ele vai saber ele vai utilizar do mesmo jeito que ele usa o metadado para prender o ladrão de galinha o traficantezinho ele vai usar para saber onde é que Paulo Colgo está a cada segundo Renato eu não podia discordar mais de você nessa agora vamos lá taxa de fecundidade no Brasil Brasil império república velha sempre foi mais muito maior do que agora a pirâmide etária sempre teve muito mais jovens lá antes do Getúlio Vargas ou na época do regime militar do que agora e a criminalidade era bem menor porque o problema não é a fecundidade o problema não é o número de jovens pelo amor de Deus o problema sempre é o mesmo é bandido é impunidade e é cidadão de bem desarmado as armas aumentaram durante o governo Bolsonaro e foi isso que fez os homicídios caírem pelo amor de Deus 33% passou de 60 mil para 40 mil é um choque isso não pode ser explicado pela natureza contínua das variáveis demográficas além disso quando você fala nas tecnologias policiais etc nós estamos cansados de saber que a polícia estatal não resolve crime a taxa de elucidação dos crimes é menos de 8% aí quando você contrata o mesmo policial para fazer um serviço de segurança privada botam uma câmera particular aí o negócio funciona então o que explica a redução da criminalidade no governo Bolsonaro é principalmente as armas e é até uma questão psicológica ah Bolsonaro é o presidente as leis vão endurecer para os bandidos da mesma forma que as câmeras continuam aí e até as armas continuam aí mas pelo simples fato de você ter um ladrão vagabundo mensaleiro safado no poder é suficiente para encorajar os bandidos pela situação psicológica da questão então entre você ter um mau capitão ou um capitão imperfeito versus você ter um ladrão um pirata que tomou seu navio é simples é estratégico que você escolha o capitão e não o pirata para tomar conta do seu navio por mais que você não goste do capitão o Garanhão está reclamando que fez uma doação de 330 reais com a pergunta e a pergunta dele não foi feita como é o nome do contador libertário o contador libertário tinha que fazer uma doação dessa semana passada que ainda tinha gente querendo o contador para fazer declaração de imposto de renda ele disse que fez uma doação de 300 contos e a pergunta dele não foi feita está retado aqui está bombando aqui no celular ele reclamando porra, de novo não estou ouvindo o professor será que meu microfone está fodido? Alexandre eu só queria responder não, eu que estou doutora Vera pode terminar Paulo depois eu leio o comentário dele acho que eu não tinha chegado nele ainda eu sei que nós temos que responder o superchat só que a pergunta que a Silvia Halberg fez é muito importante ela está perguntando se nós vamos na manifestação amanhã pelo amor de Deus não vão aquilo é uma manifestação da esquerda aquilo é uma manifestação dos traidores da pátria do MBL que se juntaram a petralhada e sempre foram inimigos do povo sempre estiveram ao lado dos safados que impuseram a ditadura sanitária e agora vem pagar de ai eu sou contra o Lula eu estou insatisfeito com o governo do PT vamos deixar esses bostas do MBL falando sozinho e nós vamos ter a nossa manifestação dia 11 de junho que é a manifestação de verdade da direita que nunca esteve ao lado do PT então eu não sei o nome dele acho que é ele tinha alguém tentando me ligar aqui no meio da live eu não sei se era ele acho que passaram eu já vou colocá-lo na live aqui Liberti Contador ele é o João João deixa eu ver João Carlos ele tinha já era o comentário dele aqui professor esse debate ah não esse eu já li eles estão falando que eu não li eu já li esse comentário eu preciso ver onde eu parei aí depois eu deixo ele está querendo entrar na live acho que para fazer um comentário sobre o que o Cogos falou eu já vou deixar tá deixa só eu acabar de ler que vocês estão querendo é treta né vocês querem treta né o Renato já chamou mais um aqui para uma treta então espera um pouquinho o pessoal está comentando ali que eu só meto o cacete em Bolsonaro porque ele não fez o que eu quis o que eu quis é que ele fosse homem e cumprisse a palavra dele botasse vagabundo na cadeia e desse choque de legalidade no país eu deixo de ganhar 3 mil reais por mês por 5 anos eu fiz sacrifício para eleger esse cara como milhares ou milhões de brasileiros fizeram eu tinha que ficar feliz porque ele garantiu impunidade e riqueza para os vagabundos eu tinha que aplaudir porque ele fez leis comunistas e prometia que é defender a família as leis feministas são a maior causa de destruição de fecundidade em família a engenharia social precisa que você não tenha filho que você não tenha tio que você não tenha primo você não possa recorrer a ninguém é só assim que ele pode fazer com que você não tenha padrão moral e não tenha quem recorrer você fique na mão do estado foi isso que o Bolsonaro fez destruiu as famílias do Brasil avançando a pauta feminista o cara ah Renato está triste porque o Bolsonaro não fez o que ele queria claro eu queria que ele fosse homem cumprisse a palavra desse o choque de legalidade e acabasse com os vagabundos ele chegou lá e deu mais poder mais riqueza mais impunidade para os vagabundos e destruiu toda a oportunidade Bolsonaro sabotou todas as candidaturas anticomunistas durante três eleições seguidas ele escolheu os candidatos todos de 2018 2020 2022 qual foi o candidato anticomunista que ele apoiou a senada e governo alguém pode me responda eu te falo eu te falo qual porque ele não foi eleito capitão Contar aonde? em que estado? porque nos estados relevantes que Bolsonaro tinha apoio ele só colocou isentões os generais melancinhas o tecnocrata lá com o nome dele que mamou com Dilma esses foram os candidatos oficiais de Bolsonaro não? não no Mato Grosso do Sul você tinha o candidato que era o Renan Contar o capitão que era o melhor candidato ao governo que já teve o Bolsonaro e queriam colocar essa narrativa ah o Bolsonaro não apoia o capitão Contar ele foi no debate e falou eu categoricamente apoio o capitão Contar aí ok? só que não votaram nele ou melhor fraudaram as urnas não deixaram ele ser eleito tenho certeza que o Mato Grosso do Sul votou nele agora é óbvio que o Mato Grosso do Sul é um estado relevante porque o Mato Grosso do Sul é uma potência agrícola e o agro é estratégico para o país e aí você quer ver um outro exemplo de como o Bolsonaro fez uma diferença positiva o Bolsonaro manteve o nosso agro funcionando ele conseguiu manter o suprimento de fertilizantes para o nosso agro se nós não tivéssemos isso nós estaríamos nas mãos da nova ordem mundial nós não teríamos nenhuma relevância no cenário internacional tudo bem que o Lula agora está destruindo qualquer relevância que nós poderíamos ter no cenário internacional mas o Bolsonaro conseguiu manter a autossuficiência e a segurança alimentar no Brasil isso fez diferença por mais que você tenha as críticas ah aprovou a lei feminista concordo essas leis feministas do Bolsonaro são um desastre mas não é do Bolsonaro foi gente que ele colocou ali aquela desgraçada da Damares mas você concorda comigo que em termos de sobrevivência estratégica não tem alternativa o Bolsonaro era o melhor que poderia estar lá sendo viável politicamente bom posso continuar eu vou ler aqui o Z Tempesta está perguntando como entra atrás como entrar em contato do Renato e do Corvos os links estão aí na descrição deixa eu pôr o Renato de volta daqui a pouco eu vou pôr o João Carlos aí tá João espera só um minutinho deixa eu pôr ele no meio existe alternativa estratégica Bolsonaro Satoshi Nakamoto você você vai salvar sua família sua mãe seus filhos você seguir você se educar você tirar você não precisa sair do Brasil é tirar o Brasil do seu dinheiro se você deixar a sua poupança na mão dos políticos eles vão usar a sua poupança literal e metaforicamente eles vão montar em você não é isso? a solução é você você vai se salvar você vai se educar você vai salvar a sua alma a salvação financeira moral e espiritual ela é individual ninguém vai salvar você fica esperando alguém você vai se fuder você vai se fuder não é isso ou não? deixa eu agradecer aqui estamos com 2.400 pessoas muito obrigado Deus abençoe todos vocês e meu agradecimento especial aos dois amigos aqui viu e daqui a pouco eu vou pôr o João aí pra ele falar o que ele quer falar aqui todo mundo fala o que quiser tô liberado? é uma, posso jantar? tô liberado? hã? não, peraí peraí deixa eu ler aqui deixa eu ver se tem alguma pergunta pra você eu não quero demorar muito mais não prometi que não ia alugar vocês demais o João Carvalho tá falando o Renato tá mostrando que não tem direita o Vitor falou que a a farra do Covid foi porque o STF tirou a autoridade do presidente de governar e passou para os municípios esqueceram isso? é, Vitor mas tem a lei 13.979 que ele sancionou, né? e que dava esse poder pra municípios e governos do estado eu tô respondendo o que dá pra eu responder aqui muito obrigado pelas colaborações de todos aqui o Comu mandou aqui hoje é meu aniversário de 16 anos e não poderia pedir por um presidente desculpa por um presente melhor o livro do Renato é muito bom e eu julgo ser um manual muito necessário para a compreensão do atual mundo fascista que vivemos então parabéns aí como feliz aniversário e é muito legal alguém da sua idade já está com preocupações de um homem adulto então meus parabéns e muito muito obrigado aí pela sua audiência e colaboração e feliz aniversário o meu amigo Jota Silva mandou aqui viva Cristo Rei e salve Maria Santíssima Deus abençoe a todos amém o Lucas falou Alan dos Santos refugiado no governo Bolsonaro pois é isso é uma das críticas que eu tenho também o Evandro Carlos mandou a primeira mentira visível no governo frouxonário foi os 12 ministérios foram né criou 19 usou os livros do Olavo Churchill e Bíblia em 2017 perdeu as bolas na não nomeação do Ramagem pois é eu também acho que aquilo lá foi um ponto de não retorno muito obrigado Evandro Vituization mandou uma colaboração generosa aqui muito obrigado pois na visão de vocês três já está claro que a nova ordem mundial quer acabar com o dinheiro físico para implantar a ditadura do dinheiro digital além disso a nova ordem mundial vai implantar a renda básica universal que creio eu vai escravizar ainda mais os pobres quem não tem condições de ter bitcoin e tiver família para cuidar deverá se submeter a nova ordem mundial se fizerem isso vão para o céu vou passar essa pergunta para vocês dois muito obrigado aí a colaboração o que vocês acham aí quem não tiver dinheiro e não puder tomar uma decisão e tiver que se submeter a esse regime como é a questão moral nisso como vocês veem isso bom só para falar um pouco aí da renda mínima universal vamos supor que o governo dê X para todo mundo sem trabalhar renda mínima universal sabe o que vai acontecer? esse X vai valer zero porque o valor disso vai ser solapado pela inflação pelo desemprego pela tendência das pessoas abandonarem empregos que pagam pouco para viver dessa renda mínima e fazer bico muitas empresas vão falir e isso vai fazer com que o trabalho na base do mercado de trabalho não valha mais a pena nós vamos ter um gap de emprego muitas pessoas vão consumir sem fazer nada o que também aumenta a carestia e o resultado vai ser ali uma verdadeira fissura na economia que vai solapar a economia inteira um ralo que vai ser aberto na produção de valor econômico renda mínima universal é uma ideia de filho da puta eu concordo com você e acho que o Renato também eu tenho um artigo eu tenho um artigo defendendo renda mínima universal ele tem seis anos na época eu e com um cara chamado Felipe Hermes inclusive é um cara que está trabalhando hoje para fazer relatório de blockchain de bitcoin dessas coisas aí pessoal da da block sei lá o que eu acredito que a renda mínima universal ele poderia ser um instrumento para as pessoas renunciarem o estado social é uma coisa maligna o estado controlar a educação e a saúde das pessoas é o estado controlar a vida das pessoas o estado não pode controlar a educação e saúde de criança senão ele vai ser dono do que a criança pensa quando eu estudei na Europa eu conheci pessoas que diziam que tinham orgulho de pagar imposto e que não cuidariam dos próprios pais na velhice porque quem deu educação, saúde e oportunidades a ele quem criou eles foi o governo e não os pais eu tinha mais eu tinha mais identificação com os muçulmanos que tinham castrado a mulher do que com um cara desse eu me sentia eu me sentia porque pelo menos o muçulmano sabe o que é filho pai, honra não é isso? ele sabe o que é relação esses europeus a mentalidade europeia desses meus colegas era um negócio que pra mim era alien era uma coisa que não é humano se você não reconhece seu pai, sua mãe você não é humano esse é o resultado do estado social o primeiro estado social foi o México que matou um milhão de pessoas e destruiu a igreja católica que só foi reconhecida no México em 93 morreram milhões de católicos foi uma coisa que nunca tinha acontecido dentro do Império Romano e a segunda foi o bigode e o Weimar que criou o bigode então o estado social é uma coisa maligna eu acredito que a renda mínima universal se você visse quanto o estado gasta com assistencialismo e desse um cash pro cara renunciar a votar a emitir a opinião pública e a saúde e a educação essas merdas que é uma bosta e desse bicho você acha a escola pública uma bosta? você acha a saúde pública uma bosta? então eu te dou em dinheiro quanto o estado gasta por cabeça eu acredito que isso poderia ser uma saída a maioria das pessoas preferiam receber dois mil reais do que ter suas bosta e educação bosta e ele podia pegar esse dinheiro da educação que presta e comprar um plano de saúde não é isso? ou pagar a porra do médico o que ele quisesse com o dinheiro a renda mínima universal poderia ser uma saída mas se isso viesse com a renúncia de todos os direitos públicos e sociais inclusive quem tiver interesse pesquisa na internet esse artigo é bote lá Renato Amoedo Felipe Hermes eu demonstrava que na época dava pra fazer isso com sobra e na hora que você começasse a fazer isso como ia reduzir as eleições inclusive os parasitas quem não contribui em nada quem recebe não contribui não ia mais votar a maioria das pessoas ia preferir receber 2 mil por mês ou votar então tipo a eleição de presidente ia se resolver com 100 mil votos 200 mil votos no Brasil não é isso? eu discordo inclusive eu vou dizer o seguinte não se associa ao Felipe Hermes esse é um cara um dos piores mau caráter hipócrita que eu conheço ele lhe prejudicou alguma vez não? oi? ele lhe prejudicou alguma vez? eu não conheço pessoalmente não só conheço de online desgraçado que fica me difamando socialistinha desprezível degenerado mas você conhece ele pessoalmente? infelizmente sim olha a cara dele puta cara de sojado ele parece com aquelas caricaturas de sojaque vamos voltar o seguinte cara a renda mínima universal ela é pior do que um serviço público estatal porque o serviço público estatal ele vai prejudicar aquele serviço especificamente a renda mínima universal vai matar a moral do povo as pessoas não vão mais procurar empregos vai matar os pequenos empregos porque agora com esse dinheiro eles podem consumir todos os setores não só aqueles que são estatizados então lá vamos estatizar a telefonia como era a telebrás tá a telefonia vai ser uma merda mas as pessoas vão continuar trabalhando pra comprar outras coisas renda mínima universal inclusive se ela for extrapolar as fronteiras nacionais e você ter uma renda mínima universal global como sugere o Piketty bandido aí é o começo de uma moeda mundial e até de um governo mundial é muito perigoso o Estado não tinha que dar nada pra ninguém se o Estado fosse existir era pra ele proteger fronteira é dissuasão nuclear pronto já fiz um cálculo que pra manter a capacidade de dissuasão nuclear e defesa das fronteiras nem precisava cobrar imposto era só aplicar as reservas que o governo já tem e quando muito o certo era privatizar isso também bom o que o Renato falou pode ter algum sentido Renato mas o que eles querem não é isso que você quer aí não é a renda básica universal e ninguém vai abrir mão de nenhum outro benefício muito menos de votar é porque eles querem eu só seria a favor de uma renda mínima porque eles dizem que votam a educação e saúde pra acabar com a pobreza o que é mentira é mentira não acaba a pobreza nenhuma e perpetua pessoas na pobreza se a renda mínima universal fosse alternativa aos direitos políticos e sociais você acabaria na hora a pobreza voluntária porque qualquer um que passasse a receber dois mil reais por mês ia deixar de ser pobre em qualquer critério econômico do Brasil isso ia acabar com a pobreza isso ia acabar com o estado social voluntariamente a maioria das pessoas ia deixar de votar voluntariamente e aí a eleição o debate político e a eleição ia ser só entre pessoas que contribuem contribuem mais do que recebem é Renato mas não é isso que eles querem quando a gente vê o que está no reset não é isso que eles querem eles querem fortalecer essa ideia de cabresto do cara votar e dar renda básica pra ele vai acontecer a mesma coisa que o colapso da Grécia porque na Grécia também você tinha o voto censitário só podia votar aquele que tivesse alguma propriedade mas foram esses mesmos sujeitos que aprovaram vários programas sociais na Grécia e o resultado foi que cada vez mais pessoas queriam viver as custas do Estado sendo que nem era renda mínima mas era aquela cooptação ali dos remadores atenienses que tinham direitos adquiridos depois de lutarem na marinha ateniense pronto foi suficiente pra gerar um colapso econômico de forma que faltassem recursos e aí cada vez mais a votação foi no sentido de ver pra onde iam esses recursos não mais pra visar a produção mas visar abocanhar aquilo que sobrou então como a renda mínima universal vai gerar um caos econômico necessariamente qualquer comportamento eleitoral mesmo de uma elite que tem voto censitário vai ser no sentido de captar cada vez mais desses recursos pra fazer mais demagogia pra isso ou pra aquele grupo e não no sentido de restringir os direitos políticos que até seria uma coisa boa mas não é o que vai acontecer então beleza deixa eu continuar a criptozila mandou uma colaboração não mandou um comentário o léo vitor mandou uma colaboração e falou o que será de nozes paulo cogos uma bebê em minha vida mandou uma colaboração e falou boa noite queridos gosto do bolso mas concordo com o renatão um abraço e agradecimento especial ao professor alexandre obrigado minha querida o gustavo martins mandou aqui o renato só falando verdades a verdade dói mas tem que ser dita o léo vitor mandou de novo aqui o que será de nozes duas vezes e depois mandou outro aqui fogo amigo a culpa é dos militares o brilhante mandou aqui bolsonaro arregou pra não macetarem a emissor dele é joão carlos daqui a pouco o joão carlos vai entrar na live aqui pra fazer uma pergunta pro cogos o weintraub peitou o stf e foi calado cogos tu será preso pelo xandão se falar algo que não vá com a cartilha se nós falarmos sobre acabar com o estado será preso pelo xandão a alternativa viável é agorismo não arrumar cargo em governo daqui a pouco o cogos vai poder responder diretamente o joão aí tá obrigado joão carlos criptozila pois aqui dezão para o cogos comprar o remedinho tem dezão aqui depois eu dou o entrego pro cogos que remédio que você consegue comprar com dez o da gonorreia que eu peguei comendo a mãe dele filho da puta te meto um processo seu bosta eu não sabia que já tinha essa treta achei que era uma brincadeira de amigo eu quero ver se algum desses imbecis retardados que me chamam de maluco conseguem me encarar num debate claro que não a Lígia Cogos mandou uma colaboração aqui no mandou comentário obrigado Lígia agradeça aí Cogos pra que ela volte sempre no canal obrigado mamãe obrigado pelo apoio aqui pro meu amigo Alexandre muito obrigado o Eduardo Gabriel mandou aqui Jair Bolsonaro não só não irá fazer oposição ao PT como irá usar sua popularidade para minar toda e qualquer liderança política de direita que não esteja sob a tutela do bolsonarismo vocês querem responder isso obrigado Eduardo ou posso continuar porque acho que a gente já falou sobre isso né o Léo Vitor falou que a culpa é do Brasil paralelo aí coitado do Brasil paralelo e o Ricardo Trujillo pois aqui Bolsonaro hoje só está disposto a enterrar a direita ideológica igual fez com o Salles o Brilhante mandou aqui votei em Bolsonaro duas vezes e tenho vergonha de ver essa galera passando pano passando pano pra frouxidão do véio agora o Roberto coitadinho do bolso chorou e tudo Alexandre vamos pegar o exemplo do Salles por mais que o Bolsonaro tenha cometido outro grave erro ao não apoiar o Salles vamos lá tem uma eleição Salles contra Boulos poderia passar na cabeça de alguém não ir lá votar no Salles seria um ato de extrema omissão talvez até de traição e olha que eu tenho algumas discordâncias com o Salles mas é um imperativo moral você não deixar um desgraçado que eu não posso nem qualificar pra não ser preso como Boulos pegar a prefeitura com todo o orçamento da prefeitura de São Paulo que é maior que de muito estado brasileiro é o terceiro ou quarto maior orçamento do país na mão do cara que controla não posso nem qualificar o que o MTST é mas se eu fosse presidente do Brasil eu enquadrava esses caras como um movimento terrorista e uma coisa é você colocar dinheiro na campanha do cara e a outra é você votar o custo de votar é zero uma coisa é você dizer invista na campanha de Salles faça a campanha pra Salles e a outra é você simplesmente apoiar o cara de graça e ir lá e votar não é isso o custo de votar eu vou fazer campanha pro Salles não tem a menor dúvida disso botar dinheiro você vai vender bens pra botar dinheiro na campanha do cara você vai apoiar publicamente e votar não é isso ou não não, eu não preciso botar dinheiro na campanha do Salles que eu nem tenho mas eu posso usar o meu poder de influência que não é grande mas também não é pequeno pra apoiar a campanha do Salles que não vale custar nada vai custar tempo mas eu não posso deixar o Poulos ganhar deixa eu continuar aqui a questão é que essas eleições investir nossa energia nisso é tirar a energia das nossas famílias tirar a energia realmente da guerra real da guerra de extermínio qualquer guerra inclusive a da Ucrânia agora é 80% 90% financeira e de informação as pessoas acharem que vão resolver alguma coisa apoiando o candidato e tal tá tirando o foco delas das coisas que realmente vão salvar elas que é o desinvestimento que é a auto-educação que é a construção de famílias numerosas e sólidas que é você ter uma comunidade você buscar sua salvação espiritual essas coisas é que vão te salvar nenhum político é você no máximo seu pai ou seu filho também pode salvar sua família só quem pode salvar você é você não é isso e a maneira e não é eleição acabou não vai ter mais eleição ninguém tem nenhum decente tem nenhuma chance de ser eleito a nada se o cara foi eleito e exerceu o cargo é porque ele não era o decente mas as coisas não são excludentes você tem o dever de cuidar da sua família da sua vida espiritual mas justamente faz parte da sua vida espiritual cuidar da sua polis cuidar da sua comunidade essa é a vida política cristã em São Tomás de Aquino então sim você tá em casa agora Renato? tô sim senhor você também Alexandre? sim eu também então nós estamos fazendo essa live em casa vocês querem continuar tendo uma casa pra fazer uma live não deixem o Boulos ganhar é isso não, aqui não é meu não não é minha propriedade eu não tenho imóveis no Brasil eu nunca terei imóveis no Brasil eu não terei imóveis no Brasil enquanto eu tiver que pagar ninguém tem imóveis no Brasil o imóvel não é sua propriedade se você tem que pagar um dinheiro no fim do ano que é determinado pelo soberano ele é o proprietário e você é o locatário o nome disso é locatário não é isso? a propriedade real eu só vou ter imóveis no Brasil quando for minha terra soberana aí beleza aí eu posso comprar um pedaço desse país fora isso bicho é pagar pra usar é a mesma coisa o casamento o casamento positivista é por isso que tá acabando o casamento se o cara usa de graça pra que ele vai como é que ele tem leite de graça pra que ele vai comprar uma vaca não é isso? vamos lá o Churastei Churagou mandou uma colaboração aqui um comentário que eu não entendi Kogos solicite a retórica do seu amigo Gugu Faraó não entendi esse comentário vamos ler comentários sérios de pessoas sérias não de palhaço é quem é esse quem é esse cara? eu não sei nem quem é não sei quem é como eu diria o Bolsonaro? um bestializado um animal bestializado então vamos lá Márcio Luz lembrar do caso da tentativa de fundação do Aliança também o caso da propaganda eleitoral obrigatória pois é meu essa esse partilho da Aliança também foi um fracasso a ideia foi de uma petista uma mulher que fazia parte do PT um ano e meio antes a ideia da Aliança inclusive o secretário-geral e a diretora eram pessoas que tinham sido indicadas por Dilma o PTB de pernas e braços abertos como é que o cara não se aproveitou Roberto Jefferson abriu tudo disse use meu partido me use me use sente em cima deite em cima e o cara querendo afundar o partido bicho fundar partido colocando no comando petistas não é isso? não esse partido essa história também eu nunca engoli foi mais uma vez que Bolsonaro confiou indicou e entregou todo o poder a petistas e eles cumpriram sua missão foi sabotar candidaturas viáveis de pessoas apoiadas em todos os municípios do Brasil vamos lá pode dar oportunidade para o seu inimigo agir e a guerra política é como qualquer outra guerra a máxima de Clausewitz continua valendo a guerra e a política são um continuação do outro e o problema é que quando nós guerreamos nós não podemos deixar o inimigo ter ganhos estratégicos esse foi o erro do Bolsonaro o erro estratégico bom o João Carvalho escreveu aqui o livro Conjuração Anticristã mostra que o problema não é a esquerda mas a república democracia maçônica salve a monarquia católica eu concordo João vou até pegar o livro aqui que eu não sei onde está eu tenho ele aqui peraí aqui todo mundo deveria ler esse livro ok A Conjuração Anticristã do Monsenhor Henri de la Sus olha lá estamos nós aqui todo mundo deveria ler esse livro vai entender muito em como essa ideia o Renato já falou bastante sobre isso até na live que a gente fez semana passada a ideia de de que a gente tem que defender o ideal republicano se você for republicano que eu nem sou nada mas não essa ideia democrática onde os piores escolhem os seus semelhantes que é o que a gente vive hoje A monarquia é o governo que reflete a hierarquia celeste então nós temos que ter uma monarquia católica muito bem o brilhante mandou aqui idem velho idem nole de São Tomás de Aquino todo mundo tem que procurar amizades por simpatias e por ojerizas a gente tem que procurar essas amizades e é isso que eu tento fazer aqui no canal e na minha comunidade se você ainda não entrou o link está aí comunidade ordem natural todo o meu conteúdo vai estar concentrado nesse lugar além das lives que eu faço toda semana como fiz uma ontem então vamos lá agora o último que eu vi aqui o Kleber Martins grande amigo aqui do canal desde o início professor parabéns pela mediação do debate ótima live muito obrigado Kleber muito obrigado a todos que colaboraram agora eu vou colocar na live o João seja bem-vindo do João a gente põe isso aqui os quatro assim melhor tirar o fundo será não peraí peraí ae acho que é assim deixa eu só tirar esse fundo aqui que aí fica melhor pra gente sim aí ó vou tirar aqui o João tava me ligando eu não sabia quem era nem atendi viu João porque no meio da live aqui apareceu como spam né porque não não tinha seu telefone então você me desculpa muito obrigado aí pelas colaborações e o microfone é seu você quer falar alguma coisa pro Cogos posso me ir embora já que é embora pera mais dez minutos aí vai cinco minutos pra ele falar e depois cinco minutos pro Cogos aí a gente encerra tá bom rapaz será que o Cogos vai mandar o cara tomar na bunda a mesma jogadura vamos ver aí é por isso que eu quero que você fique peraí peraí a gente não tá ouvindo você seu microfone acho que tá desligado o Renato tá falando estão me ouvindo agora sim pode falar seja bem-vindo boa noite Cogos Oi tô ouvindo Manifesto de Libertade Hoffa vários livros libertários que eu li que eu procuro ler nenhum me fala votar no menos pior quando você fez quando você debateu com o Osterman você debateu com o Osterman você debateu com o Heide esses caras falam pra votar no menos pior você tá igualando esses caras ah não mas tem que votar tem que fazer alguma coisa cara ética e moralidade ética e moralidade ah é quando eu trabalhei eu conheci esses caras que trabalhavam com o Bolsonaro os caras falavam que o Bolsonaro era a maior maravilha do mundo ah não vai mudar tudo vai mudar o país vai mudar não sei o que você sabe tá lá eu mostro lá eu sabia desses caras só que eu até falo pô a Dilma me transformou em liberal e o Bolsonaro em libertário porque eu conheci a verdade face da política a verdadeira face a verdadeira face da política é que quando você entra lá você entra nos políticos esses caras não merecem o nosso dinheiro isso é quem vai doar pra campeã do Salles isso aí eu concordo com o Paulo eu concordo com o Colgos o comedor me ouça rapaz só votar não lhe custa nada uma coisa é você vender ativos é você investir no negócio se só apoiar e votar no menos pior que for essa se votar não fosse nada se seu primo for candidato pra dar cargo a sua avó pra garantir os direitos da sua família você não vai votar em seu primo o Colgos tá falando que acabando com o libertarianismo mas responda o que eu lhe perguntei se seu primo for candidato pra vereador do interior esses caras são bandidos 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 se seu primo se seu primo for candidato só pra mamar e pra defender os interesses da sua família do interior e pra garantir os direitos de sua avó você não vai votar em seu primo pra vereador é isso ou não pra mamar pra mamar é fácil você vai votar em seu primo ou não aí mama Renato eu poderia poderia estar no governo eu poderia ser petista se é pra mamar eu virava petista não, aí não aí não não, entendeu Renato ele é autista ele é autista para de rir pelo amor peraí eu vou tomar ele é autista ele tá rindo tive que tirar não entendi ainda o que aconteceu mas como estavam te xingando aí pode falar aí por favor eu não quero pôr fogo aqui calma aí vocês acharam vocês acharam que uma briga ia ser entre os dois né foi entre a mãe e o filho lá né mais uma razão pra essa live ficar histórica hein pode falar Kogos quer falar alguma coisa aí que agora nem sei o que falar mais tá 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 mudo aí tá mudo aí Paulo tá ouvindo alô alô tá ouvindo tô ouvindo porcaria nenhuma tamo ouvindo tamo ouvindo tamo ouvindo tá pode falar não mas é lamentável o sujeito achar que colocar um libertário num plenário numa tribuna com imunidade parlamentar ocupando o espaço que era pra estar um comunista revogando leis injustas vetando outras leis injustas isso é prejudicar o libertarianismo de que forma então realmente ele não tem senso de proporção ele acha que o sujeito fazer alguma coisa pela liberdade se candidatando é a mesma coisa que o sujeito encostar a barriga ali pra viver de mamata que a mesma coisa que ser um petista lazarento que vai destragar a vida da humanidade ele não vê diferença moral nessas três posições é o que o Olavo de Carvalho falava né as pessoas perderam o senso de proporção eu também acho que senso de proporção e de hierarquia das coisas mas todo mundo imaginou que vocês iam sair no braço e eu ia ficar aqui no meio separando aí você teve que chamar o cara pra dar agitada no final isso aí foi obra do Renato viu me pegou de surpresa esse contador libertário é Cogos conheço conheço é o cara aí de São Paulo não é isso ele é vizinho de vocês não é eu insisto se vocês recrutarem mais duas ou três pessoas ou forem vocês dois mais um convidado e mesmo que seja quinzenal mensal pra comentar as notícias acho que bombava viu véi esse é engraçado bom mas acho que é isso né liberado tem gente me ligando vou liberar os dois então quero agradecer se ficou algum superchat aí que foi depois dessa leitura eu vou ler na live de amanhã e se for pergunta pros dois eu encaminho pros dois tá os últimos recados aqui os livros dos meus convidados estão na minha livraria Bitcoin Red Pill e o mínimo sobre anarcocapitalismo tem até uns pacotes junto com os meus livros lá com o copo de Red Pill pra acordar mesmo a pessoa de uma vez quero agradecer mesmo a toda essa audiência aí chegamos a mais de duas mil e quatrocentos pessoas ao mesmo tempo o recorde do canal era mil e setecentos então passou com folga foi até mais do que eu tinha pedido já achando que eu tava pedindo muito duas mil pessoas então só tenho a agradecer a vocês agradecer a todas as pessoas o carinho os comentários a colaboração tem um monte de amigo aí infelizmente não deu pra ler tudo mas amanhã eu vou fazer uma live até mais pra ler esses comentários que ficaram dessa semana porque nem sempre dá pra ler tudo tá e quero avisar que tem a minha comunidade Ordem Natural tem um monte de jeito de me achar de me seguir nas redes de colaborar com meu trabalho meus livros tá tudo aí na descrição e quero reforçar pra que vocês entrem no Nostre N-O-S-T-R procurem se você usa Android use o Ametist é um aplicativo que você baixa grátis se você usa Apple você pode usar o Damu é isso o nome né e se você usar no notebook ou no computador você use o Iris.to faça sua sua conta lá numa rede descentralizada onde a gente não vai ter problema com censura tá bom então vocês querem falar mais alguma coisa quer mandar um abraço pra família quer agradecer quer cantar alguma menina aí que mandou comentário o que vocês querem falar pode falar vocês estão surdos bom quero agradecer as pessoas que estão aí no chat apoiando a verdade apoiando a busca por justiça quero agradecer o Alexandre Costa pelo convite o Renato Amoedo por participar aqui desse debate e os dois lados aí colocaram pontos importantes reflitam busquem a verdade não cultuem personalismo seja de influência seja de político e lembrando sempre que o único líder infalível que nós temos que seguir que nos ama de verdade é Jesus Cristo amém amém perfeito sou fã dos dois eu já assisti a texta geológica várias vezes sou fã de Cogos o maior canal libertário do Brasil se vocês meterem no canal de Cogos um comentário de notícia com vocês dois e mais um rapaz negócio bomba bom e eu vou convidá-los de novo vou ficar enchendo o saco vamos fazer essa live aqui a cada mês a cada bimestre até o Renato sumir rapaz com esses super chats aí de 300 400 contos rapaz você que vai pagar a conta aí na próxima rapaz hoje o negócio bobou e a parte do viu Cogos e a parte do satoshi ninguém nunca vai saber quanto ele ganhou a gente tá vendo super chats aqui mas a parte do satoshi ninguém nunca vai saber quanto ele ganhou eu vou ler amanhã porque a maioria não manda quem foi mas me mandaram aqui um dinheirinho vou falar a verdade aqui deu quase 50 dólares tá muito obrigado que mandaram o satoshi amanhã eu vou ler todos amanhã às 17 horas aqui no canal que eu até vou fazer uma hora mais cedo que eu não quero atrapalhar a live do Intancáveis lá no Twitter porque eu vou estar lá também tá então mais uma vez obrigado tá aí na tela minha querida Carla lembrou da do meu clube de leitura se inscrevam lá põe seu e-mail lá mostre interesse e a gente vai criar um clube de leitura eu já selecionei os livros e você vai receber todas as informações do seu e-mail tá bom então obrigado a todos viu pode falar não era isso era isso quer falar alguma coisa aí tem live amanhã no teu canal no meu é podemos fazer podemos fazer então faz uma live faz antes das 5 pra dar tempo de não atrapalhar a minha e a gente não atrapalhar o Intancáveis e o Renato tem live amanhã Renato nada acabei acabei minha missão de lives agora vamos acabar com essa moleza aí Renato 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 e Alexandre deem uma sugestão de live amanhã no meu canal ó uma boa é você responder aquilo que você acha que não deu tempo de se responder aqui e eu vou estar lá prestigiando também aqui nós falamos tudo então é isso eu vou baixar essa live não sei se eu vou deixá-la aqui no YouTube mas com certeza ela vai lá pro Humble eu tentei transmitir pelo Humble mas o Humble é uma merda pra transmitir ao vivo é uma merda ok mas se inscrevam lá no canal pra quem vai assistir depois vai ser mais provável que esteja no Humble tá então acho que era isso quero agradecer aí foi uma honra minha honra receber os dois amigos aqui e o próxima vez que o Renato vier aqui a gente tem combinado e levá-lo no Brasil paralelo e depois eu vou pagar um almoço de frango pra vocês lembrando que almoço de frango é um sabugo de milho né então grande abraço fiquem com Deus um bom sábado pra quem for pra balada cuidado com os bregas por aí e amanhã eu estarei aqui às 17 horas tá bom grande abraço você falou um bom sábado pra quem for na balada porque certamente não vai ser um bom domingo balada destrói o dia seguinte é eu já eu lembro disso da minha época já não convivo mais com isso mas eu lembro como era tá bom então grande abraço pra todos e fiquem com Deus e juízo hein amém então deixa eu pôr aqui o último videozinho do dia eu sei que você está aí eu posso sentir a sua presença sei que está com medo está com medo de nós está com medo de mudar fale no sistema eu não conheço o futuro não vim lhe dizer como isso terminará eu vim dizer como vai começar eu vou desligar o telefone depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam eu vou mostrar o mundo sem você um mundo sem regras nem controles sem limites ou fronteiras um mundo onde qualquer coisa é possível o que haverá depois você vai decidir eu vou mostrar o que você está aqui Tchau, tchau. Tchau.